O hino nacional é no início da primeira sessão. Com a presença do colega Edelbrando, Luiz Afonso, Sander, Manuel, Renato, Lana, Napoleão, Hugo Segucci, Gislaine, Anderson Almeida, Oscarito, a colega Laís, a colega Cássia, o nosso colega Wellington e o nosso colega Celso Costa. Vamos dar início, então, à segunda parte da sessão plenária. Nós, ontem, adiantamos um ponto de pauta e deixamos um na sequência da pauta que estava sendo, que foi aprovada. Então, vamos ao ponto de pauta número 6.5, projeto de resolução que dispõe sobre a criação de escritórios descentralizados das atividades de representação no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, origem, Comissão de Organização e Administração. Eu passo a palavra para a colega coordenadora, Gislaine Saib. Está bem claro, não é? Bom dia a todos. Colegas, antes de entrarmos no documento propriamente dito, que é pequeno, nós queríamos fazer um breve histórico do que já percorreu essa, enfim, minuta de resolução. Ele só não é breve porque são dois anos. O histórico é breve, mas o período são dois anos. Então, vamos passar rapidamente, por favor, ali. Eu acho que o Rodrigo está aqui. Rodrigo. Bem, ali a motivação pela qual precisam ser regulamentados esses escritórios. Depois, o histórico. Em 2013, novembro, a discussão foi iniciada na COA. Na época, eu nem era parte da COA, era que o nosso colega Anderson era o coordenador. Pode passar, por favor. Depois, em 2014, houve uma substituição na comissão. A matéria continuava em pauta. Em 25 de março, ali, conhecimento das experiências do Cal Rio de Janeiro e Paraná, coleta de contribuições de estados. Em maio, designação. No caso, eu passei a fazer parte dessa comissão como suplente efetiva, praticamente. Depois, a participação nos seminários de escritórios regionais no Paraná, em Maringá, nessa cidade linda que nós temos aqui. Depois, em junho, uma deliberação de realização de ações no Cal Minas Gerais e São Paulo. E a solicitação de normativos aprovados por todos os plenários, de todos os CAUs. Depois, em julho, envios de ofício, então, requerendo essas informações. E, em agosto de 2014, convocação de relatora para aplicação. Nós mandamos questionários para todos, fazendo várias perguntas. Depois, em setembro, uma visita ao Cal São Paulo, sobre o tema. Pode passar. Ainda em 2014, uma reunião da comissão, teve discussão. Visita técnica, depois, ao Cal Minas Gerais, em outubro de 2014. Depois, em outubro, ainda, envio da proposta para assessoria jurídica e para leitura na plenária. Nos dias 6 e 7 de novembro de 2014, a primeira leitura que fizemos no plenário. Depois, em novembro, foi pedido um período de prorrogação do prazo de apreciação dos documentos, porque justamente era a virada eleitoral pelos presidentes. Pode passar, por favor. 2015, alteração da comissão. Depois, em fevereiro, aviso da finalização do prazo das contribuições, o segundo prazo. Depois, em março, apreciação dos documentos que foram recebidos do Cal Mato Grosso do Sul. E solicitação de informações sobre dados locacionais do IGEL, para nós podermos finalizar o documento. Passando, Rodrigo, por favor. Depois, em novembro, encaminhamento do anteprojeto para leitura. Foi feita uma segunda leitura do documento na plenária de novembro do ano passado. E, enfim, em novembro mesmo, foi encaminhado para consulta pública e para nova manifestação de todos os entes. Plenário, ou melhor, conselheiros e caos de todos os estados e distrito federal. 2016, então. Agora, em janeiro, nós analisamos as contribuições, já com as contribuições da consulta pública. E esse relato cronológico, ele não só tem a intenção, o intuito, de mostrar aos colegas, por tudo que já passou esse documento, mas também mostrar o resultado da primeira consulta pública feita pelo CAL. Então, nós tivemos ali contribuições para a resolução sobre os escritórios. Eu não sei, eu não estou conseguindo distinguir um azul do outro, mas é a favor, eu sei que é o maior, eu sei que é o maior. Depois, contra é o vermelho, não se pronunciou, eu acho que é o verde, e, em branco, deve ser o outro azul. Depois, temas da resolução. A maior parte das manifestações, ou melhor, grande parte das manifestações, não eram pertinentes exatamente ao tema. Então, os que eram pertinentes ao tema, é o maior ali, eu acho. Rodrigo, você pode marcar, porque a gente não está conseguindo enxergar daqui, eu acho que por causa da luz. depois, as contribuições pertinentes a alguns artigos, e, por fim, outros. A gente vai fazer uma ilustração breve do que foram essas manifestações, para os colegas entenderem. Por fim, por fim, não. Em março, encaminhamento do projeto de resolução para essa plenária. Pode passar, por favor. E exemplos das contribuições. Esse é o outro motivo pelo qual nós estamos fazendo essa introdução. O tipo de contribuição que nós recebemos. Sugiro que o CAU evite, sempre que possível, a expansão de sua estrutura administrativa. Isso gera custos administrativos fixos, com estrutura e pessoal que, analisados ao longo do tempo, são imensos e tendem a ser mais voltados ao custeio da própria estrutura que para ações de fiscalização. Outra. Acredito que os CAU-EF, que têm pouco aporte financeiro, o CAU-BR deveria disponibilizar maior orçamento que viabilizasse a criação desses escritórios centralizados. Outro. Acho a ideia extremamente válida, visto que no interior existem muitas obras ilegais e com leigos exercendo a função. Porém, não vejo como viabilizar isso financeiramente. Vai ter algum incentivo do CAU-BR? Outro. Criando as regionais do CAU, será possível realizar a fiscalização, que hoje é praticamente inexistente. Em Joinville, cidade onde resido e trabalho, não há escritório de fiscalização do CAU. A cidade é a maior do Estado e o escritório de fiscalização fica concentrado na capital. Acho bastante injusto. Concordo plenamente com a criação de escritórios regionais para atender à demanda. É o CAU mais próximo da sociedade e dos profissionais da construção civil. É de extrema importância e necessidade a instalação de escritórios regionais em função do alto índice de construção, sem qualquer orientação técnica, principalmente na cidade do interior. Entretanto, o número de agentes para fiscalização tem que ser compatível. O único fiscal não teria condições de suprir a necessidade da região. Por se tratar de um fiscal para uma região, não por cidade, acredito que, em lugar algum, esse número será suficiente. O arquiteto é a pedra angular do arco que se sustenta o vão, que abre as portas da imaginação no espaço da criação. Bom, colegas, isso é uma ilustração que nós buscamos que fosse representativa das contribuições que nós recebemos, as pertinentes, as não necessariamente pertinentes e aquelas que servem como espaço de manifestação sobre qualquer tema do Conselho. Bem, queria lembrar aos colegas que esse tema, ele está lá nos artigos que nós abrimos no início dessa introdução, não se trata aqui de defender ou não os escritórios, mas sim de regulamentá-los. Até porque não caberia a defesa na medida em que eles estão na lei. Muito bem, eu passo agora, então, a leitura da... Nós tivemos 204 contribuições da consulta pública. Na verdade, não tivemos contribuições dos presidentes na última sugestão de manifestação, com exceção do Más do Grosso do Sul, que nós recebemos eles, o presidente, presencialmente na comissão, mesmo após o prazo já ter expirado, mas nós achamos por bem, pela experiência que tem, que é diferente de outros estados, nós achamos por bem recebê-lo. e nos determos, assim, muito... muito, enfim, respeitosamente sobre as suas argumentações. Então, passo agora, colegas, a leitura da... Já está na deliberação, Rodrigo? Pode ser? Então, vamos lá. A resolução que dispõe sobre a criação de escritórios centralizados e as atividades de representação. Deliberação plenária, DPOBR nº 52, dispõe sobre a criação de escritórios descentralizados e sobre as atividades de representação no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal e das outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no exercício das competências prerrogativas de que tratam o artigo 28 da Lei nº 12.378 e o artigo 2º, 3º e 9º do Regimento Geral aprovado pela Resolução 33, considerando que compete aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal na forma do artigo 34, inciso 3º da Lei nº 12.378, criar representações e escritórios descentralizados no território de sua jurisdição na forma do Regimento Geral do CAO-BR, considerando a dimensão continental do país, dificultando a implantação de critérios uniformes quanto às condições de diversidade geográfica, demográfica, econômica e cultural, até mesmo dentro de uma única região, considerando que os agentes de fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo devem ser arquitetos urbanistas investidos na função pelo CAO-F ao qual estiverem vinculados de acordo com o artigo 9º da Resolução CAO-BR 22, considerando que compete ao CAO-BR regulamentar a Lei nº 12.378 e o próprio Regimento Geral, considerando a realização da leitura do anteprojeto de resolução na 36ª Plenária Ordinária, em novembro de 2014, considerando a Resolução nº 104, que dispõe sobre os procedimentos para aprovação dos atos administrativos do tipo Resolução, Deliberação e Proposta de Competência Educal, considerando uma segunda leitura do anteprojeto de resolução na 48ª Plenária Ordinária, em novembro de 2015, sendo solicitadas contribuições dos conselheiros federais, considerando o envio do anteprojeto de resolução para consulta pública no dia 23 de novembro de 2015, finalizando o prazo de recebimento de contribuições em 23 de dezembro de 2016, considerando o envio do anteprojeto de resolução para contribuição dos CAO-F por meio de ofício na data de 1º de dezembro de 2015, considerando a análise das contribuições recebidas pela comissão provenientes dos CAO-F, dos conselheiros e da consulta pública, considerando a deliberação da Comissão de Organização e Administração 7 de 2016, encaminhando ao plenário do CAO-BR o projeto de resolução para apreciação, deliberou aprovar o projeto de resolução anexo, o qual dispõe sobre a criação de escritórios centralizados e as atividades de representação no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, essa deliberação plenária entre vigor na data de sua publicação. Passo a ler, então, agora o anexo. Eu acho que não vale... Os considerandos não são exatamente iguais, então eu vou ler os que são diferentes. considerando que compete aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal, esse já foi lido na deliberação. Considerando a dimensão continental do país, que dificulta a adoção de critérios uniformes, também já foi lido. Considerando que os agentes de fiscalização, também já foi lido. Ou seja, os considerandos, na verdade, todos eles estão contemplados na deliberação. Então, eu passo diretamente ao texto. Capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Essa resolução regulamenta a criação, a instalação e o funcionamento de escritórios centralizados, ED, e o exercício das atividades de representação no âmbito dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, CAU-UF. Para fins dessa resolução, adotam-se as seguintes definições. Escritórios descentralizados. São os espaços físicos instalados fora da sede do CAU-UF, incumbidos de exercer de forma descentralizada as atividades previstas no artigo 24 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Representação. São as atividades exercidas pelos agentes autorizados e lotados no local de instalação do escritório descentralizado. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não exclui a possibilidade do presidente de CAU-UF designar representantes não pertencentes ao quadro funcional do CAU-UF para exercerem atos determinados não abrangidos nas finalidades desses escritórios em caráter honorífico. Artigo 3º. Compete ao CAU-UF na forma da lei e, respeitadas as disposições dessa resolução, criar, instalar e dispor sobre o funcionamento nas respectivas jurisdições de escritórios centralizados e representações com o objetivo de aperfeiçoar e descentralizar o cumprimento das funções de orientação, disciplina e fiscalização do exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. Parágrafo único. Para a criação de escritórios centralizados, será necessário o estabelecimento de áreas de abrangência e de limites geográficos da respectiva atuação. Artigo 4º. A sede do CAU-UF fará o controle e a orientação das atividades cometidas aos escritórios centralizados e representações, podendo suspendê-las temporariamente ou permanentemente, em qualquer tempo, por decisão de seu plenário. Capítulo 2º. Da natureza e da estrutura dos escritórios centralizados. Artigo 5º. A criação de escritórios centralizados e a implantação de atividades de representação serão objeto de ato normativo específico do plenário do CAU-UF, que dependerá da existência de planejamento estratégico prévio de determinação de jurisdição e de previsão orçamentar específica. Artigo 6º. Os escritórios centralizados e as atividades de representação serão criados, instalados e organizados em sedes físicas sobre a forma de órgãos da estrutura administrativa e operacional dos CAU-UF. Artigo 7º. Destaque no 5º, então, por favor. Artigo 7º. Os escritórios centralizados terão como finalidade primordial e obrigatória o apoio às ações de fiscalização respeitadas às disposições do ato de criação quanto às atividades e suas jurisdições. Parágrafo único. Nos escritórios centralizados, somente serão exercidas atividades coerentes com a função legal dos CAU-UF, cumprindo metas de gestão e eficiência estabelecida pelos planejamentos estratégicos dos mesmos. Artigo 8º. Nos escritórios descentralizados, serão realizadas atividades fiscalizatória, administrativa e institucional. Diretamente... Eu estava no parágrafo único ou no oitavo já? No oitavo. Nos escritórios centralizados, serão realizadas atividades fiscalizatórias, administrativa e institucional, diretamente vinculadas à sede do CAU-UF por meio das representações. Artigo... Desculpa. Parágrafo 1º. As atividades de fiscalização e administração nos escritórios centralizados, serão exercidas por empregados públicos efetivos do CAU-UF, designados pelo presidente do CAU-UF. Segundo... As atividades de representação institucional do escritório centralizado, serão exercidas por pessoa qualificada, mediante indicação do presidente do CAU-UF, e sujeita à homologação do respectivo plenário. No segundo... Parágrafo 3º. As eventuais atividades de gerência de escritórios centralizados poderão ser exercidas por empregados públicos efetivos ou de livre provimento e demissão. Nono. Os escritórios centralizados funcionarão em espaços físicos e instalados de forma fixa. Parágrafo único. Poderão ser realizadas ações fiscalizatórias e administrativas de forma itinerante, desde que efetuadas por empregados públicos efetivos do CAU-UF. Artigo 10º. Os escritórios descentralizados possuirão identidade visual. Segundo... Destaque no 9º. Os escritórios descentralizados possuirão... Eu estou no 10º. A identidade visual. Segundo o Manual de Identidade Visual do CAU, projetando visibilidade aos escritórios e reforçando a imagem institucional do CAU. Capítulo 3, das atribuições dos escritórios centralizados. Só um minutinho, Gislaine. Vamos deixar a colega acabar de ler, concluir sempre o artigo ou o inciso para pedir o destaque no artigo anterior, senão acaba interrompendo a fala dela aqui. Talvez eu esteja lendo muito rápido. Desculpem, tá? Não. É só levantar a mão um pouquinho, assim, que aí a gente sabe na hora de interromper aqui. Não anota, né? Não eu. Mas tem que falar qual é. Mas eu sei que vocês têm que falar qual é o artigo. Mas é só para poder interromper a leitura dela. Deixar ela terminar a leitura daquele que ela está lendo e a gente faz o destaque. O conselheiro Napoleão está pedindo para ler mais devagar. Eu vou tentar. Então, vamos lá. Capítulo 3, das atribuições dos escritórios centralizados. São atribuições dos escritórios descentralizados. 1. Apoiar as atividades de fiscalização do exercício profissional a cargo do CAU-F dentro dos limites das respectivas áreas de abrangência. 2. Apoiar as atividades de administração dos serviços a cargo do CAU-F dentro dos limites da respectiva área de abrangência. 3. Apoiar as atividades de representação institucional a cargo do CAU-F dentro dos limites da área de abrangência. 4. Orientar a sociedade e os profissionais quanto à regulamentação profissional. 5. Observar as orientações provenientes da sede do CAU-F em relação às atividades de fiscalização, administração e de representação institucional. 6. Encaminhar relatórios de suas atividades à sede do CAU-F na periodicidade determinada pelos atos próprios do respectivo CAU-F. Capítulo 4. Do funcionamento dos escritórios centralizados. Artigo 12. As atividades de fiscalização e de administração dos escritórios centralizados deverão ser exercidas por empregados públicos efetivos do CAU-F designados pelo presidente do CAU-F. Artigo 13. As atividades de representação institucional dos escritórios centralizados poderão ser exercidas por empregados públicos do CAU-F designados pelo presidente ou por pessoas qualificadas, segundo o disposto no parágrafo 2º do artigo 8º. Artigo 14. Serão lotados na estrutura funcional de cada escritório centralizado pelo menos 13 empregados públicos efetivos do CAU-F. 13. 12. 12 e 13, então. Serão lotados na estrutura funcional de cada escritório centralizado pelo menos 13 empregados públicos efetivos do CAU-F, sendo um agente fiscal, um agente administrativo e um atendente. Parágrafo 1º. Destaque no parágrafo... 14. Destaque no artigo 14. Pelo colega Heitor. Vou para o parágrafo 1º, então, do 14. Poderá compor a estrutura funcional dos escritórios centralizados um gerente de escritórios centralizados. Segundo, o ato de criação de cada escritório descentralizado definirá a sua vinculação a uma unidade ou órgão de coordenação geral de escritórios centralizados, exercida por empregado público do CAU-F, profissional arquiteto urbanista, na sede do CAU-F. Terceiro, a quantidade de pessoas a serviço de cada escritório descentralizado será definida pelo CAU-F, de acordo com as disponibilidades financeiras e as necessidades de operação do respectivo escritório. Capítulo 5º. Das atribuições do cargo de gerente de escritório descentralizado. Artigo 15. O gerente de escritório descentralizado terá, por atribuição, orientar e coordenar todas as atividades do escritório descentralizado, competindo-lhe. 1. Representar o escritório descentralizado na área sob sua jurisdição, em conformidade com as metas e objetivos a serem alcançados. 2. Orientar, coordenar e supervisionar as atividades fiscalizatórias, administrativas e institucionais do escritório descentralizado. 3. Propor à presidência do CAU-F o estabelecimento de normas e critérios técnicos que assegurem maior eficácia aos serviços do escritório descentralizado. 4. 4. Apresentar os relatórios das atividades envolvidas pelo escritório na forma do artigo 11 do inciso 6º dessa resolução. Parágrafo 1º. Um mesmo empregado público do CAU-F, investido na função de gerente de escritório descentralizado, poderá coordenar as atividades de mais de um escritório descentralizado. 2. Segundo, a designação do gerente de escritório descentralizado não poderá recair em profissionais que, na respectiva gestão, tenham sido eleitos para o cargo de conselheiros estaduais ou federais. 3. Nos casos em que, na estrutura organizacional do CAU-F, não houveram os cargos de gerente de escritório descentralizado, as atividades correspondentes a esse cargo são exercidas pelo empregado público do CAU-F, responsável pela unidade ou órgão de coordenação geral de escritórios descentralizados, a que se refere o artigo 14, parágrafo 2º dessa resolução. Capítulo 6º. Dos critérios para a criação dos escritórios descentralizados. Artigo 16º. A criação de escritórios descentralizados e a instituição de atividade de representação só será admitida quando estiver presente pelo menos um dos seguintes critérios. 1. Aspectos geográficos. Destaque no artigo 16º. Pela Guaitu. 1. Aspectos geográficos e socioeconômicos que justifiquem uma fiscalização qualificada em determinada área de abrangência. 2. Relevância da atividade que justifique fiscalização qualificada em determinada área geográfica definida no ato de criação do escritório descentralizado. 3. Elevado número de registros de responsabilidade técnica, apurados de forma rotineira, que justifique uma fiscalização qualificada em determinada área geográfica da jurisdição. Destaque do Napoleão. Para o 3. 4. Constatação de prática de atividade de forma irregular e rotineira em determinada jurisdição que justifique uma fiscalização qualificada. Destaque. Então é no artigo todo, não é? No artigo inteiro, não é? No artigo todo, o 16. Artigo 17. Fica vedada a criação para os fins de escritório, de forma descentralizada, das funções de que trata o artigo 24 da lei, de órgãos fora da sede do KUF, com quaisquer outras denominações ou funções diversas das definidas nessa resolução. Artigo 18º. Os KUF que, na data da publicação dessa resolução, já possuírem escritórios centralizados e as atividades de representação instaladas em funcionamento, deverão, no prazo de até um ano, promover a adequação dos referidos escritórios centralizados e atividades de representação ao disposto nessa resolução. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Então, é isso, colegas. Vamos aos destaques, presidente. Vamos lá, então. Só um minutinho. Desce lá, por favor, aquele último artigo. O 17 ou o 18? Só um minutinho. O 17. Está faltando um ponto ali no 17. E eu acho que tinha um outro lá também que estava sem. O 17? Tá. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, em discussão, pela ordem aqui, eu vou seguir a ordem de discussão pela ordem que foi solicitado o destaque, tudo bem? Primeiro destaque é no artigo 2º, solicitado pelo colega Napoleão, se não me engano. Alguém mais? Não. Artigo 2º foi solicitado pelo colega Napoleão e pelo colega Heitor. Era essa a dúvida que eu tinha. Por favor, Napoleão. O 2º? Artigo 2º. Tá. Tá bom. Deu. Qual que é a dúvida? O colega Napoleão, depois o colega Heitor. Tá. Bom, em relação a esse parágrafo, a esse artigo, a questão é que ele estabelece atribuições, quando as atribuições são previstas na lei e já estão colocadas no capítulo 3, em que se colocam as atribuições, que, de certa forma, elas devem ser estritas ao que a lei prevê, das atividades do Conselho. Então, essa questão da... Particularmente o parágrafo único, que acho que o Heitor vai falar também, acho que talvez seja a mesma coisa, não sei, dessa questão da nomeação pelo presidente, a possibilidade do presidente do CAUF designar representantes não pertencendo ao quadro personal do CAUF para exercer atos determinados não abrangidos na finalidade desse escritório. Quer dizer, se é algo que não está abrangido por esse escritório, eu creio que não deveria ser colocado nesta resolução, porque ela trata dos atos deste escritório centralizado. Então, se é para outro tipo de atividade, o presidente pode utilizar-se, dado os dispositivos que a lei permite que ele faça. Eu não sei até onde ele pode fazer isso, como, mas aí tem os limites da legalidade. Então, eu creio que não seria interessante esse parágrafo único, porque ele trata de outras formas de representação que não estão dentro desta resolução. Então, não precisaria. E, ao mesmo tempo, eu creio que a gente deve ter cuidado para não promover, de certa forma, uma prática que pode ser nociva, às vezes com uma boa intenção de uma resolução, mas pode haver também uma prática nociva para a saúde da instituição, que é você ter, assim, digamos assim, entre aspas, os cabos eleitorais, espalhados no território do Estado e que, de certa forma, comprometem o desempenho e a responsabilidade do Conselho. Então, eu acho que, por isso, minha proposta seria de retirar esse parágrafo único. Obrigado, colega Napoleão. Colega Heitor. Gislaine, qual foi realmente o motivo da inclusão desse parágrafo? Foi a situação específica do Mato Grosso do Sul? Colega Heitor, são várias as motivações para a gente ter esse parágrafo aqui dos estudos que nós fizemos, porque hoje são exercidos nos escritórios todo tipo de representação sem a nenhuma coordenação por parte das presidências. Então, ainda que eu concorde que o colega Napoleão tem razão quando ele diz que esse parágrafo único, ele eventualmente possa extrapolar aquilo que é óbvio, que é o presidente fazer as designações, como a gente está falando que essa designação é para atuação no escritório centralizado, nós achamos que era importante que o presidente não ficasse limitado no escritório apenas às representações daqueles que estão lá lotados. Então, se o presidente em algum momento entender que outra representação é viável, isso é óbvio, a gente sabe, é redundante, ele pode ter a prerrogativa de fazer. Mas nós achamos importante colocar aqui pelo que vem acontecendo de forma, enfim, nos escritórios centralizados. Essa foi a motivação. Bom, colegas, acho que a gente tem que ter uma tensão muito grande em relação a esse tema. É um tema que tem uma repercussão muito grande no Conselho Estadual, e dependendo da forma como a gente, regulamente, a gente pode dar um direcionamento, que eu diria, positivo ou negativo para o nosso Conselho como um todo. Agora, nós acho que demoramos muito para tratar desse tema, e essa demora por parte desse plenário, por parte dessa instância normativa, fez com que a necessidade falasse mais alto. E, por não ter a regulamentação, cada um regulamentou à sua maneira. Então, a questão que se coloca é a seguinte, a meu ver, ou a gente deixa como está, me parece deixar isso como está para poder legitimar uma situação, a meu ver, não correta, não positiva, ou a gente realmente faz com que essa resolução espelhe aquilo que a gente realmente pensa sobre o escritório centralizado. E esses conselhos, enfim, vão ter que, por uma questão hierárquica, vão ter que obedecer a resolução e vão ter que se ajustar. Nesse sentido, eu acho que é totalmente descabido esse parágrafo único, a meu ver, e, por mim, ele deve ser suprimido. Por favor, Gisela. Colegas, nós temos plena consciência que esse parágrafo é uma redundância. Qualquer presidente pode designar quem entender a hora que quiser para fazer as suas representações. A pertinência de estar aqui é apenas porque essa representação seria feita através no escritório, ou por meio do escritório centralizado. Foi esse apenas o motivo que levou a essa inclusão. Eu não sei se a gente já pede a manifestação dos colegas sobre esse artigo. nós não vemos motivo de exorbitância da lei, mas vemos motivos, como diz o colega Napoleão, de exorbitância do próprio regulamento, da própria resolução. E aqui motivamos essa inclusão. Então, eu acho que a gente já poderia submeter, talvez, aos colegas e... O debate está aberto para esse ponto e pretendo fazer assim, ponto a ponto. Então, estão abertas as inscrições, além dos dois que pediram destaque. O colega Fernando Costa. Eu queria concordar com as falas dos colegas. Eu acho que, se já existe a possibilidade, e se a norma tenta regulamentar uma coisa, para dizer, mas essa norma também não quer dizer aquilo, quer dizer só isso e ponto. Também concordo, temos que tirar isso aí. Já que é essa possibilidade pelas atribuições do próprio regimento, do próprio lei, da atribuição dos presidentes. Então, tem que estar dizendo, você também pode fazer outra coisa. Eu acho que concordo com os colegas. Mais alguma manifestação a respeito desse ponto? Colega Gislaine, acolhe a... Eu consulto rapidamente os colegas aqui da COA, se, por mim, não há problema nenhum em retirar. Se os colegas da COA não têm nenhuma objeção, eu encaminho pela retirada. Pode ser, pessoal? Então, por favor, tarja ali esse parágrafo. Ok, obrigada, colegas. Então, vamos agora ao destaque do artigo 5º, feito pelo colega Renato. Bom, eu confesso que eu tenho dificuldade em apreciar essa matéria. Ela nasceu em 2014, não é? 2013. 2013. E o destaque que eu pus no artigo 3º, ele se repete no 5º, se repete no 7º, no 11º, no 15º e vai por aí fora. É meio conceitual. Eu pergunto. Esses escritórios, eles nasceram... nasceram após a discussão ou elaboração ou definição de um plano estratégico geral de fiscalização, ou ele se dirigiu a episódios localizados e geraram essa matéria. Porque, se não, nessa sucessão de artigos que eu mencionei, fala sempre a orientação da fiscalização, dizer, será a atividade da fiscalização, o gerente orientará a fiscalização. Não, quer dizer, se a gente não tiver um plano estratégico do CAL Brasil disseminado pelos estados, a gente vai ter cada gerente fazendo o seu plano, cada CAL regional, estadual, fazendo a coleta desses planos regionais, distritais, escritórios regionais. Eu acho que está faltando, a menos que eu esteja enganado, um programa de fiscalização. Estratégia de fiscalização. Ela não pode ser igual àquela que a gente tinha no sistema CREACO. Aquela fiscalização que ficava meio arbítrio e jogada no espaço nunca funcionou. Ela sempre serviu de mentirinha. Eu acho que a gente tem uma 51, que vai ser o objeto principal de ação da fiscalização, que começaria por uma visita obrigatória em cada prefeito. Isso é uma tarefa dos escritórios regionais, ou de uma cidade só, ou de várias cidades. Quer dizer, a gente tem que ter essa marcação, homem a homem, com os prefeitos, para poder definir essa ação relativamente à resolução 51. E, depois, procedimentos. Eu não sei se a gente definiu procedimentos de fiscalização. Então, como é que a gente pode estabelecer até a cor da gravata do diretor, do gerente, sem saber o que eles vão fazer? Renato, me permite, eles estão fazendo já. Cada um por sua orelhada. Sim, mas nós não estamos aqui tratando de fiscalização, nós estamos tratando de escritório centralizado, que é um instrumento da fiscalização apenas. Eu entendi. Eu acho que o escritório descentralizado é muito importante na proximidade do arquiteto que quer se regularizar, que precisa do contato. Mas a ação bélica, a ação de promoção, nós não temos ainda muito claro nesse trabalho. É isso que eu estou preocupado. Eu não sei se eu encaminharia para uma proposta, para uma suspensão, enquanto a gente estudaria um plano estratégico geral, atualizado, com base na 51, que nasceu muito depois disso, e depois a gente faria a conexão, ou a gente já tocaria isso. Eu tenho essa dúvida, deixo claro. Eu respondo junto depois. Vamos passar, então, as manifestações e as inscrições, e depois você pondera. Eu tenho o Napoleão. Sim, eu espero para responder de novo. Está bom. Então, está inscrito aqui na ordem o Napoleão e o Fernando Costa. Napoleão, tem uma solicitação aqui. O colega Geraldinho, o colega Fernando Costa, tem uma reunião no INEP agora. você poderia dar a vez da fala dele, e depois se se manifesta, do Fernando Costa? Eu estou bem. Por favor, Fernando. Só no sentido da fala do Renato, eu acho que a gente está muito atrasado na regulamentação desse assunto, porque é um assunto previsto na lei. O artigo 34 da lei, diz que compete aos caos, no seu inciso terceiro, criar representações de escritório descentralizado do território de sua justiça, na forma do regimento geral do CalBR. Então, como fizemos o primeiro regimento do CalBR, esse assunto foi retirado do regimento, porque ele não estava amadurecido. Aí foi exatamente esse pensamento, vamos deixar para regulamentar quando a gente amadurecer. E esse amadurecimento, eu acho que já passou do tempo, sabe, Renato? Eu acho que a gente tem que fazer com o risco de corremos de errar, mas com a consulta pública que foi feita, já tramitou em todos os conselhos, inclusive aqueles que têm escritório descentralizado, já colaboraram com essa norma, acho que a gente tem que regulamentar mesmo, não tem que parar agora para pensar mais um pouco. a gente já parou lá em 2012. Era isso que eu queria dizer. O colega Napoleão. Bom, eu acho que esse artigo, inclusive, ele já induz a uma ação de planejamento. O som, por favor, aqui para o colega Napoleão. Pronto? Dá para ouvir? Bom, eu acho que esse artigo, ele é interessante, porque ele já induz que a origem desse escritório provém de uma ação de planejamento estratégico, ou seja, já induz a necessidade de que este conselho tenha um planejamento que trate de uma estratégia de fiscalização. Isso, de certa forma, vai se dar em cada contexto. É preciso que haja iniciativa também dos conselhos, porque o papel de fiscalizar é dos conselhos estaduais, não é nosso, nós regulamentamos. Mas nós, como agente fiscalizador dos conselhos, podemos induzir um plano, ou diretrizes, diretrizes gerais, para que, em cada circunstância estadual, os conselhos façam seus planos de estratégia de fiscalização. Acho que aí entra a CEP, a CPP, enfim, mas isso é uma discussão posterior. Mas, de qualquer maneira, o artigo 5º já induz a obrigatoriedade, condiciona que tem que ter um plano. Então, isso é bom. Eu só acho que o termo a criação de escritórios, de certa forma, contradiz a ideia de criação com o que essa resolução está fazendo, que é criando. Então, eu creio que seria mais assim, seria mais conveniente colocar, substituir a palavra criação por a implantação de escritórios. Porque quem cria o escritório é essa resolução, mas quem implanta o escritório é o caos estadual. Então, eu proponho essa substituição na palavra criação por implantação. Por favor, coloque ali a sugestão do colega Napoleão para a gente poder avaliar depois a substituição. Coloquem isso. Bem, não tem mais inscrito para essa discussão do artigo 5º. Coloque o desligo, por favor. Ele se desligou. Gostaria de começar comentando o que disse o nosso colega Renato a respeito da propriedade ou não de nós estarmos fazendo isso agora. Conforme foi relatado ali, esses escritórios surgiram, na verdade, lá no início, o Paraná foi pioneiro, nós tivemos no Paraná, São Paulo tem vários escritórios, Minas Gerais tem escritórios, enfim, os mais consolidados, eu diria que são esses. E eles surgiram das formas criadas nos próprios KUF. Cada um entendeu a sua maneira de fazer. A primeira vez que nós estudamos e trouxemos essa resolução, a discussão, ficou muito claro que só tem sentido se criar qualquer tipo de escritório desse tipo que a gente está falando aqui, se for para fiscalização. Isso foi um princípio que norteou a própria resolução. Não teria sentido o conselho ter um escritório descentralizado, uma sede, enfim, funcionários, estrutura, etc., que não fosse a fiscalização. Porém, o plano de fiscalização, ele talvez devesse ter uma orientação nacional, isso é uma outra discussão, mas cada KUF tem o seu plano de fiscalização, ou deveria ter. Então, não cabe a essa resolução aqui discutir como é que um KUF vai fiscalizar. O escritório é um instrumento de fiscalização, mas ele não é o único. Pode ter outros. O que a gente está dizendo aqui é que, quando tiver, ele tem que estar inserido nessa resolução. Renato, eu não sei se eu respondi com relação à questão mais histórica e não conceitual. A questão conceitual seria uma outra discussão muito maior, que, na minha opinião, já está superada aqui dentro desse conselho, na medida em que nós estamos há dois anos com isso em pauta. Bem, sobre o que sugere o colega Napoleão. A criação dos escritórios, eu acho que é o termo que está na lei. Se eu não me engano, eu vou pegar o artigo da lei. Mas teria que lê-lo. Ele aqui só cita. Você lê se é criação ou termo? E o termo criação foi utilizado por causa disso. A implantação é uma decorrência natural da... da implantação, uma decorrência natural da própria criação. No artigo 3º da lei, o artigo 34, desculpe, o inciso 34, é criar representações escritórios. Esse foi o motivo da utilização do mesmo termo e não implantação. A implantação é uma decorrência da criação. Nós temos vários estados que têm seus escritórios, mas nós temos a maioria das unidades da federação que não têm. Por isso, eu acho que o termo criação, eu sugiro que seja mantido. O colega Napoleão concorda? O Napoleão concorda, não tem a criação? Ok. Então, o colega Napoleão parece que acolhe a sugestão da colega Gislaine. Por favor, volte o texto conforme o original. E passamos, então, à apreciação do destaque do artigo 7º, também feito pelo colega Napoleão. Nesse artigo, a minha preocupação é exatamente o adjetivo. O artigo 7º, os escritórios descentralizados terão como finalidade primordial e obrigatória apoio às ações de fiscalização. Bom, quando se coloca como finalidade primordial, quer dizer, esse adjetivo estabelece a alternativa de outras finalidades, que não seriam as primordiais, mas que seriam. Então, eu creio que gera uma insegurança, digamos assim, uma insegurança de orientação que pode gerar problemas daquilo que eu falei no começo, na minha opinião sobre cabos eleitorais. Então, eu creio que não seria prejudicial para o artigo se retirasse a palavra primordial e mantivesse a palavra obrigatória até como ênfase. Eu acho que essa palavra é enfática aí, mas necessário que ela se mantenha, porque ela enfatiza a obrigação da lei, porque, de fato, a finalidade é prevista na lei. Mas, se enfatizar que é obrigatória, finalidade obrigatória, não vejo problema. Mas eu retiraria o primordial, porque ele gera a possibilidade de outras finalidades. Mais alguma manifestação a respeito desse artigo? Colega Islaine. Bem, por que primordial? Porque não tem só atividade de fiscalização nos escritórios centralizados, tem atividade administrativa e de representação. Então, a primordial é a fiscalização. Mas nós não podemos, em momento algum, esquecer que esses escritórios também podem designar o seu funcionário para ir lá, o seu empregado para ir em uma formatura, para ir em uma prefeitura representar o CAL e outras atividades de representação, ou seja, que não são apenas dias de fiscalização. Esse é o motivo do primordial. É exatamente isso que eu me oponho. Eu queria ponderar. Porque quando você abre essa possibilidade de representação em formaturas, em eventos, isso e aquilo, quer dizer, de certa maneira, a presença do Conselho se torna uma presença de caráter, digamos assim, político. E eu creio que essa representação política do Conselho tem que ser dos conselheiros. Porque os conselheiros, o presidente é um dos conselheiros, aliás, o presidente é que fala pelo Conselho externamente, é que tem essa prerrogativa, porque foi eleito para isso. E vai ter que assumir depois as suas manifestações, as suas opiniões em nome do Conselho. Então, eu acho que uma representação de caráter burocrático, fiscalizatório, ela não pode assumir papel de representação política do Conselho. Então, realmente, o encargo dos conselheiros e do presidente é um encargo meio árduo, porque ele vai ter que rodar o Estado todo, vai ter que estar onde for necessário. Mas esses aí são os que são legitimamente representantes do Conselho, representam o Conselho. Então, eu creio que nós deveríamos limitar esses escritórios descentralizados à finalidade funcional, à finalidade fiscalizatória, para atendermos à lei. A lei exige que nós fiscalizemos, que os estaduais fiscalizemos o exercício da atividade de arquitetura burocrático. Então, eu acho, por isso mesmo, que eu retiraria o primordial, para não dar margem a essas possibilidades. Assim é o meu entendimento. Colega Napoleão, se me permite. A lei diz que é criar representações e escritórios centralizados. O que nós estamos fazendo nessa resolução nada mais é do que regulamentar o que seriam as representações. No caso, aqui, poderia ser uma representação institucional, seja daquele empregado público que está lá, até para isso também, porque senão nem precisaria escritório descentralizado, basta mandar um conselheiro lá, isso o presidente faz por designação, conforme aquele parágrafo que nós cortamos. Seja por meio daquelas pessoas que estão lá instaladas e que, em tese, se isso aprovado, tem já a designação da presidência para representá-los, não da presidência, do plenário, na medida em que acatam a resolução. Então, colega Napoleão, nós não podemos aqui ignorar que existe a representação institucional e que uma das características desses escritórios é também a representação institucional, ainda que nos preocupe e que foi um dos motivos pelos quais nós buscamos cercar de todas as maneiras e regulamentar o uso dessas representações institucionais para aquilo para as quais elas não foram criadas. Só que nós estamos colocando aqui justamente para evitar, colocando quais são as funções dessas atividades, quais são as atribuições dessas atividades de representação, com isso, justamente, nós buscamos delimitar como elas poderiam ser feitas. E vejam, eu estou vendo que a maior parte aqui das observações são feitas com relação às questões de representação. Claro que eu sei que o colega Heitor tem uma outra dúvida e que é um parágrafo inteiro, e eu não ignoro isso. Mas, vejam, nós tivemos que ir além, e esse foi um dos motivos pelo qual essa resolução levou mais tempo, nós tivemos que ir além, quando nós estudamos o caso do Mato Grosso do Sul, que tem um modelo de representação que nos deixou bastante preocupados. E aí, nesse momento, nós inserimos o tempo todo a questão da representação e buscamos delimitar e regulamentá-la diante, mais uma vez, daquilo que a gente já tem como prática e estamos buscando regulamentar. O colega Godoy está inscrito para a discussão desse artigo. E o colega Sanderlán, na sequência. Oi, Napoleão. Posso? Posso? Meu Deus. Companheiro Napoleão, das poucas vezes vou discordar do colega. Deixa eu te explicar. Eu fui inspetor-chefe do CREA, em Uberlândia, por quase nove anos. O meu estado, Minas Gerais, são 853 municípios. Os escritórios, quando a gente pensa no funcionário que está lá de carreira, seja arquiteto, ele tem esse papel também de ir até a prefeitura, de representar, às vezes, que, para nós, no estado, 853 municípios, é impossível de você estar em um evento, em uma inauguração, ou em uma reunião, porque nós temos várias associações microregionais. E esse papel institucional para o fiscal, que é arquiteto e urbanista, é importante. E, às vezes, é muito difícil para os conselheiros e o pessoal da sede se deslocar. Então, assim, esse papel, eu acho que a finalidade primordial realmente é fiscalização, porque eu acho que o conselho é fiscalização do exercício profissional e defesa da sociedade. Então, agora, a palavra primordial, se ela fica ou não, mas eu acho que esse papel de representação tem que ser feito pelo escritório. Não é só o conselheiro, porque fica muito pesado, é muito complexo. Para vocês que têm estado com 50, 100 municípios, talvez seja, mas para nós, é impossível. 853 municípios é muito pesado. Obrigado, colega Godoy. Mais algum? Sandler. Som para o colega Sandler, por favor. Alô? Agora sim. Eu entendo a opinião do colega Napoleão, mas eu também, pela minha experiência, quando eu fui presidente do Calpiauí, a importância, isso varia muito na questão do interesse da pessoa, se ela vai querer levar para a questão política ou institucional. Mas, pelo meu ver, eu vejo sempre o lado institucional, quando eu fui presidente, de ter pelo menos um representante, por exemplo, corrente, no sul do Piauí, que é mais de mil quilômetros do sul. E quando tem poucos conselheiros no Calpiauí, em um estado pequeno, fica muito difícil, todos trabalham na capital, maoria, para se dirigir para um dia inteiro de viagem. Se tiver um escritório, você está dizendo, é mais fácil ter um funcionário como quando eu era presidente. Praticamente, eu deleguei uma funcionária minha para me representar, minha gerente-geral, porque não tinha condição porque eu tinha que dar aula, tinha os outros conselheiros, nem podiam estar presentes. Como eu já vi várias vezes, o governador, o prefeito, às vezes, quando está em uma viagem, nem o vice-prefeito ou o vice-governador não pode, manda um funcionário. Claro que ele não vai emitir opinião, mas ele vai estar representando a instituição, como já aconteceu várias vezes de formatura, e já aconteceu também que não pude ir, mas mandei uma representante para estar lá presente, porque, de uma forma ou de outra, é a forma para mostrar para a sociedade que o conselho está lá. Ele não emitiu opinião, nenhum momento não emitiu opinião, mas está a imagem do conselho lá prestigiando aquele momento de formatura ou de uma reunião. Isso, por exemplo, um conselheiro, com certeza, se ele estivesse lá, ele poderia ter esse poder de opinião, mas, no caso de uma representação simbólica para mostrar que a instituição está lá presente prestigiando o evento, é uma representação da instituição, não é um ato político. Claro que não tem que ter o cuidado para não chegar a um funcionário e emitir uma opinião que é um dos conselheiros, mas, pelo fato da representação da instituição para marcar a presença, e, pessoalmente, da instituição para a sociedade ver, eu acho que é muito válido. Obrigado, colega Sander, e o colega Napoleão. Eu acho que os colegas, até que antecederam os dois, fortaleçam a minha convicção, a minha convicção de que essa prática que nós herdamos, digamos, de uma prática do conselho pretérito, da representação burocrática, a presença, a presença em um ato, em uma situação eventual, uma atividade, digamos assim, pública, a presença é um ato político. O pronunciamento também, mas a presença também é. Então, essa representação política é prerrogativa de quem tem mandato. Nós não podemos confundir. O grande problema dos conselhos é que são autarquias especiais em que você tem uma estrutura burocrática, natural, qualquer autarquia, e, ao mesmo tempo, uma representação de, digamos assim, representantes eleitos, que são os conselheiros. Então, quem representa essa instituição do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista do direito de representação, são aqueles que têm a prerrogativa e esses foram os que foram eleitos para isso. e isso exige uma responsabilidade e exige um sacrifício. Nós sabemos o quanto nós fazemos e o quanto nós somos incompreendidos. Porque muita gente pergunta, o que é que vocês fazem tanto em Brasília? Vocês não fazem nada. No entanto, a gente sabe que tudo que fazemos aqui, muito jamais será reconhecido pela população de profissionais. Jamais será reconhecido. Mas é uma obrigação nossa. Por isso que nós nos comprometemos a uma eleição. Então, nesse contexto, eu acho que essa resolução ela não deveria tratar de representação, porque esse é um assunto mais amplo, que exige um debate político, uma compreensão da natureza da instituição e das nossas possibilidades futuras e é um debate que nunca vai terminar. É um debate permanente. O que é pertinente, o que não é, isso está no campo da ética e no campo da política, mas nós podemos furtarmos a esse debate. Agora, o que nós podemos regulamentar objetivamente são as funções estritas que o escritório pode ser previsto pela lei, que é de fiscalização. A lei fala de representações. Bom, muito bem, mas não exatamente esse escritório regional, o escritório descentralizado que a lei prevê, ele tem como finalidade representar, não obrigatoriamente. Nós podemos criar uma resolução que dê essa possibilidade que eu acho que vai cair em uma representação burocrática, quer dizer, eu não posso ter, quer dizer, um funcionário de carreira, mesmo fiscal, representando politicamente o conselho, porque a autoridade dele de fiscal é autoridade no exercício da sua função, mas a representação é prerrogativa de quem foi eleito nesse conselho. Principalmente, o Sanderlande sabe muito bem, porque ele passou por essa situação, de quem é o presidente do conselho. O sacrifício é grande, ele sabe disso. Então, mas infelizmente eu não vejo outro caminho. Agora, eu acho mais interessante limitarmos essa nossa resolução à atividade fiscalizatória que é função principal do conselho regional para que não caiamos, aí o conselheiro Godoy confirmou, pela sua própria prática, experiência de vida, naquele velho modelo das inspetorias do CREA. Então, na medida que essa resolução se aproxima da inspetoria, eu acho que ela se afasta do nosso projeto, do nosso projeto de conselho, pelo menos eu penso assim. Então, eu acho que a palavra primordial aí, ela dá margem a essa representação que é política e que eu acho que não teria cabimento a um escritório de fiscalização fazer. Agora, se realmente, também, por outro lado, existe uma tendência, eu acho assim, de até dado o prazo de tudo isso, todo esse debate e a acomodação que nós temos que enfrentar em relação ao que já existe nos conselhos, porque o quadro que eu vejo desses escritórios dos conselhos, todos... Finalizando, Napoleão. Hein? Finalizando, por favor. Em todos os casos, em todos os casos, eu andei olhando de longe, assim, por cima, todos eles não vejo como uma forma positiva, edificante do que nós queremos, mas sim no caminho da dominação burocrática. É isso. Colega Napoleão, antes de passar aos demais colegas, eu só quero esclarecer de novo, a lei não fala que o escritório descentralizado é para fiscalização, em lugar nenhum. Nós é que estamos dizendo aqui nessa resolução. O que a lei diz é que o CAU tem que criar representações e escritórios descentralizados. Esse é o motivo pelo qual nós tratamos isso junto nessa resolução. Colega Heitor, por favor. Bom, colega, Napoleão, eu entendo perfeitamente a sua preocupação. Eu comungo com ela. Agora, eu acho que, nesse caso, nesse caso, eu acho que, enfim, eu acho que é inevitável, é inevitável, quer se faça alguma ação externa ao conselho ou não, o escritório também já é um ato político, não tem como evitar isso. O escritório vai ser um instrumento técnico de fiscalização e de outras atividades também. Mas não tem como evitar isso aí. Vai caber ao conselho, ao seu plenário, ao seu presidente, direcionar exatamente quais as delegações que ele vai estabelecer para cada escritório sobre sua justiça. E, assim, e também, apesar de não ser uma finalidade primeira, a primeira seria fiscalização, mas não tem como evitar, por exemplo, o atendimento, o atendimento profissional, a coleta de dados biométricos para evitar o deslocamento para a sede, o atendimento presencial, porque os outros atendimentos online ele pode fazer em qualquer lugar do Brasil, mas tem gente que faz questão de tirar dúvida. Inclusive, tem cálcio que tem que tirar dúvida. Uma vez na semana tem um programa de tirar dúvidas profissionais, as pessoas vão lá e tiram série de dúvidas no conselho. Eu acho que pode manter, porque tem outras atividades além da fiscalização, abre esse flanco, não tenho dúvida que pode abrir essas possibilidades que seriam negativas para o conselho, mas acho que tem que ficar a critério de cada um. Acho que cada um dá o direcionamento que quiser ao seu respectivo Estado. Acho que pode ficar. A minha preocupação com isso vai se espelhar em outros artigos, mais na frente, onde vai estar mais claro exatamente essa nossa preocupação de evitar esse uso político, exclusivamente político do escritório. Mas, nesse caso, acho que não... Enfim, eu acho que manteria o texto como está. Colega Renato Nunes, na sequência temos inscritos o colega Wellington e o colega Janot. Eu queria um esclarecimento. A Gilene mencionou um artigo da lei que cria... Você pode repetir? Oi. É o artigo 34 da lei, inciso segundo, que diz... Desculpa, terceiro. Criar representações e escritórios centralizados no território de sua justiça na forma do Regimento Geral do CalBR. Isso não foi feito no Regimento, motivo pelo qual nós estamos hoje fazendo através de uma resolução. criar escritórios... Criar representações e escritórios centralizados. Só. Sim. Eu volto a insistir. Você cria um escritório e cria representações com alguma finalidade. A finalidade é a primeira da lei. É fazer a fiscalização do exercício profissional. Então, indicar, disciplinar e promover, mas sempre visando a prática e o exercício da profissão. Então, esse escritório regional, ele tem essa obrigação implícita. Então, eu até acho que ele pode ter representação, eu não estou tão preocupado com essa questão, porque ela pode ser controlada de outras formas, essa representação política. Eu acho que mesmo a representação política, ela tem que servir a alguma estratégia. O que está faltando, na minha opinião, é um estudo estratégico da fiscalização da arquitetura no país, para depois você gerar os órgãos que vão promover e fiscalizar isso. É essa a minha dúvida. Não, eu prefiro falar agora, aproveitando que o Renato pediu esse esclarecimento. Renato, todos os CAOS têm seus planejamentos estratégicos, todos eles têm a fiscalização entre os seus planos estratégicos. Se não há ainda um direcionamento nacional para isso, é uma outra discussão. Entretanto, na medida em que eles têm os seus planos, na medida em que eles têm os seus escritórios, e na medida em que eles têm representações já, tanto dentro dos escritórios esses físicos que a gente está falando, quanto sem sede física, quanto em sedes físicas não regulamentadas, que são as delegacias do Mato Grosso do Sul, não tem como nós ignorarmos o que já está acontecendo e minimamente tentar regulamentar e juntar a filosofia, colega Heitor, a filosofia que norteou esse texto também, quando eu falei a vocês que nós tivemos que fazer uma revisão mais profunda em função de que nós estávamos tratando só das sedes físicas dos escritórios centralizados. E com a contribuição que nos trouxe o Mato Grosso do Sul, nós fomos obrigados a nos deter nessa questão da representação fortemente, buscando justamente, e aí a gente vai adiante depois, e o colega Heitor já antecipou a discussão, mas justamente delimitar aquilo que a gente quer evitar que seja a representação meramente política eleitoral. Política eleitoral, vou deixar bem claro. Com relação ao que falou o colega Napoleão aqui, se nós retirarmos o primordial, para nós, vejam bem, eu estou falando aqui agora do texto propriamente dito, se nós estamos dizendo nesse texto que existem três atividades básicas exercidas por essas sedes, se nós colocarmos ali, tirarmos o primordial, nós estamos tratando de uma só. Então, a gente está dizendo que a primeira, e além de primeira, ela é obrigatória. Sinceramente, colegas, eu não vejo motivo pelo qual, aqui, obviamente, defendendo, não vejo motivo pelo qual a gente precisasse se deter e se preocupar tanto com esse termo primordial, vejam bem, com relação ao que nos diz o colega Napoleão, que a gente vai agora ver um pouquinho mais tarde, na própria resolução. Eu posso fazer uma sugestão, se for o tema, se centrar nessa questão de inclusão ou exclusão da palavra primordial, se você substitui a palavra primordial por entre outras, tem que ir lá como finalidade entre outras a fiscalização, também dá certo, mas eu acho que nós estamos fugindo do bem. O entre outras é diminuir a fiscalização, ela é tão importante que ela é primordial. Eu defendo o termo primordial ainda. Colega Wellington, na sequência o colega Janot. Bom dia a todos. Só lembrando que o escritório descentralizado é uma extensão do conselho, em áreas que a sede é distante e há uma... Mas só que a fiscalização não é... Ela é essencial, é primordial, mas não é uma única. Nós temos que lembrar que no artigo 24, parágrafo primeiro da nossa resolução, da nossa lei, o CAU-BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão. Então, não é só a fiscalização, tem as outras atividades de orientação. Então, é importante continuar a questão primordial e não só focar em fiscalização. é isso. Obrigado. Colega Janot. A minha colocação aqui não vai especificamente em cima de nenhum artigo específico, de talvez do que está sendo tratado, do que está sendo discutido, mas sim, mais uma vez, buscando uma reflexão geral. Eu confesso a vocês que mesmo considerando que a nossa lei prevê, nesse artigo 34, como está ali, a criação de representações e escritórios descentralizados no território, de sua jurisdição, mas estabelece na forma do regimento interno do CAU. Acho que alguns desses escritórios já foram criados e, obviamente, eles precisam ser regulamentados, eles precisam ser enquadrados para que não seja uma zona total. Porém, a minha posição, e isso eu preciso relatar aqui, isso é uma questão de desabafo, eu sou completamente contra esse tipo desses escritórios, eu sou contra a existência deles por uma série de razões, eu acho que a gente está andando na contramão da história. Se a gente olhar hoje o Brasil, o mundo, as nações, até as embaixadas, até os consulados, até as representações diplomáticas estão se unindo através de convênios próprios, por exemplo, no Rio, o consulado francês e alemão estão no mesmo lugar. Então, tudo que gera despesa excessiva, gera poder que você passa a ter a fiscalização da fiscalização, é, a meu ver, prejudicial. No momento em que nós conseguimos instalar aqui no CAU-BR um sistema que, a meu ver, é um sistema extremamente de vanguarda, que é um sistema em que você tem todos os tipos de consulta, todos os tipos de ação através do meio digital, da informática, isso teria que ser resolvido dessa maneira. Então, eu não estou sendo contra que vocês, em algum, que nós tenhamos em alguns municípios, municípios importantes, municípios repletos de atividades, você tem essas representações. Agora, essas representações podiam estar perfeitamente conveniadas com prefeituras, estar sediadas dentro de prefeituras, que são locais oficiais, são locais onde se poderia encontrar essas informações, sem gerar despesas, sem gerar uma opção de outras coisas, que está se criando, mais uma vez, uma máquina que, a meu ver, acaba caindo naquilo que nós tantos criticamos, muitas vezes, com o papel desvirtuado de algumas inspetorias da época do sistema CREA-CONFER, e que foram se espanhando, como também eu digo isso, falo até do IAB, os núcleos do IAB também perderam muitas vezes as suas funções. Então, eu acho que todo esse processo merece uma reflexão maior para que, no futuro, a gente pense em fazer realmente do nosso cal alguma coisa coerente com o nosso tempo. Era uma questão de um desabafo que eu tinha que colocar aqui e trazer a reflexão dos nossos colegas. Obrigado. Obrigado, colega Janô. Não tendo mais inscritos para a discussão desse ponto de pauta, eu passo a palavra da colega Gislane. Colega Janô, eu comecei essa explanação falando que, justamente, aqui, nesse momento, não se trata de a gente gostar ou não desses escritórios, mas, simplesmente, a gente regulamentar aqui o que está na lei que deveria ter sido regulamentado no Regimento Geral. Se ajudar esse nosso debate, que eu insisto, não é o momento para ele, ainda que ele seja pertinente ao que a gente está tratando, mas, talvez, devesse passar por uma discussão muito maior, mais conceitual, como também fala o Renato aqui. Eu também sou contra os escritórios centralizados totalmente. Agora, não cabe, a minha opinião, Gislane, muito menos o Caldo Gransou, o que quer que seja, se impor diante de uma necessidade que alguns conselhos já viram e que a lei propõe. Então, vejam bem, nós estamos diante de uma regulamentação da lei necessária, porque, em função de terem sido criados esses escritórios, posteriormente a qualquer tipo de regulamentação nacional, existem problemas. Eu vou falar problemas que é a palavra mais delicada, mais simpática. Mas existem problemas. E, justamente, porque a gente foi fundo nesses problemas e, em momento algum, deixando prevalecer a nossa opinião pessoal, é que nós conseguimos ou buscamos abarcar de uma forma total a tentar evitar, na verdade, o que vem acontecendo. Então, infelizmente, a gente está, hoje, com esse documento, correndo atrás da máquina e esperando que, com essa regulamentação, a gente possa ter para outro cal que queira, e eles podem querer, porque a lei os permite, ainda que a gente não concorde, pessoalmente, naturalmente, eles podem. E cabe a nós regulamentarmos isso. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho que essas questões de representação, de fiscalização, que são de fundo do conselho, eu acho que isso merece um debate muito mais amplo, mas eu tenho que colocar aos colegas que essa inquietação não passa mais por esse documento. Ele é muito mais amplo e, hoje, nós estamos diante de questões que precisam ser resolvidas e vejam que são dois anos e que a gente não está conseguindo resolver. Você me permite uma ressalva? Claro. Eu concordo plenamente com a sua opinião e fiz essa ressalva no começo da minha fala. Sim. Eu acho que já foram criados diversos escritórios e estão precisando botar ordem. O Rio, por exemplo, já nos procurou, está esperando que a gente regulamente para fazer os seus próprios escritórios. O que eu estou preconizando não é em relação ao documento. O documento é um fato que nós temos que trabalhar isso. Isso aqui é irreversível, é o ponto de pauta nesse momento, porque eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais longe e não se deixar envolver por esse tipo de coisa e de resolver dentro do espírito de uma praticidade questões que são conceituais que muitas vezes não nos obrigam a ter, às vezes, esse atropelo. Então, eu acho que, paralelamente, cabe aos caos uma reflexão sobre todas essas questões, mesmo que elas não tenham soluções imediatas, mas que a gente tenha uma condução para que o futuro a gente possa ajustar o nosso cal à conjectura do mundo contemporâneo. Era isso. Mas eu não sou contra ser atuado. Eu entendi. Eu entendi. É isso que eu queria fazer essa ressalva. Obrigado, Gisele. Obrigada também. Bem, sem mais inscrições e discussões a respeito disso, pelo que foi colocado, tem uma proposta de supressão da palavra primordial, não é isso? Da qual, pelo que eu entendi, a coordenação prefere manter. A relatoria aqui da matéria prefere manter. Então, se não houver acordo com relação a esse ponto e foi colocado pelo colega Napoleão, nós partimos aqui para uma votação a respeito desse artigo. Napoleão, mantém o seu primor de áudio. Então, vamos para a votação. Ok, então vamos para a votação. Vamos fazer essa votação por contraste, não precisa ser nominal, obviamente. Aqueles que forem a favor do texto como foi apresentado pela relatoria, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam se levantando o braço, ou seja, com a retirada da palavra primordial. Um contrário, dois contrários, abstenções, uma abstenção. Então, por favor, mantém-se a palavra do texto conforme a apresentação original. Vamos, então, agora à discussão do artigo, do destaque do artigo 8º, parágrafo 2º, solicitado pelo colega Heitor e, na sequência, pelo colega Napoleão. A discussão que eu queria provocar nesse ponto é exatamente o final desse parágrafo, que também está no parágrafo 1º. Fala um pouquinho mais alto, doutor. Assim, as atividades de representação institucional dos escritórios serão exercidas por pessoa qualificada mediante indicação do presidente. Então, em vários pontos da resolução, da ponta de resolução, ele vincula esse escritório sempre à figura, personaliza na figura do presidente. Enquanto que eu acredito que esses escritórios, toda a definição do escritório estatalizado, ele teria que ser proveniente de uma decisão do plenário do COF, não a indicação do presidente. Porque, quando você fica na mão do presidente, ele vai ser tentado exatamente a, talvez, a estender atividades políticas nesses escritórios que não são as atividades primordiais que falam exatamente daquele artigo 7 que a gente acabou de discutir. Então, a minha questão é essa. Então, os escritórios, ele está bastante claro que ele deve ser proveniente dos planejamentos dos estaduais, que, por sua vez, depende do planejamento estratégico nacional e proveniente das deliberações e aprovações dos plenários estaduais. Eu acho que eu não deixaria nenhuma relação direta de vinculação desses escritórios com a figura do presidente, e sim com a figura do plenário do respectivo COF. Heitor, eu já vou, enfim, me manifestar diretamente, porque, quando a gente fala designação aqui, ela é administrativa, meramente administrativa, assim como o presidente designa um fiscal, ou seja, o que for, fazer qualquer coisa, ele vai designar arquitetos concursados para atuar na sede. Como ele vai designar, aqui são atividades de fiscalização e administração, vai designar um assistente administrativo para atuar na sede. São designações meramente administrativas. E vejam, toda essa deliberação, toda essa resolução aqui, no âmbito dos causos dos Estados, ela está sujeita a uma normativa do Estado. Ou seja, o Estado é que vai determinar o que ele vai fazer. Agora, a designação administrativa é feita por parte do presidente. Na sequência, o colega Napoleão. Eu acho que quando eu insisti naquela situação anterior, era exatamente porque aquela construção anterior condiciona essa aqui. E é justamente aqui em que se materializa o problema que eu acho que o Janot colocou muito bem, desta estrutura de dominação burocrática que nós estamos consolidando, porque ela já existe, porque ela existiu por inécia, por inécia, por tradição, por compreensão, por concepção de política, concepção de sociedade. Já houve iniciativa, alguns Estados aqui foram citados, no sentido de estabelecer esse tipo de representação. Bom, a lei estabelece as prerrogativas do presidente dos CAL e dos plenários. Então, a prerrogativa de indicar representações já está colocada na lei e essas representações não obrigatoriamente têm a ver com o escritório descentralizado. Então, aqui nesse artigo 8º, você tem um parágrafo que trata da questão da fiscalização e da administração, e aí você tem um outro parágrafo que vem tratado das atividades de representação institucional. Representação institucional que, pelo que nós estamos propondo, será, digamos, oriunda ou de origem ou de natureza do escritório descentralizado. Ele terá poder de representar. Mas, neste caso, cumpra-se a lei, o presidente que vai indicar, mas, então, isso é uma contradição, porque essa representação nada teria a ver com administração e fiscalização nem administração, nem questões administrativas, que, logicamente, são atos administrativos que determinam a organização, mas são representações de caráter político. E eu volto a insistir, essa prerrogativa é de quem tem mandato. Bom, de certa maneira, a lei prevê que você possa nomear alguém para representar o conselho em determinada situação. Agora, quando você institucionaliza isso como uma função do escritório descentralizado, nós estamos estabelecendo um processo de burocratização das representações. E isso, no âmbito mais geral, é o que se chama no fenômeno, na sociologia, de dominação burocrática. O que caracteriza isso? É a ausência de uma consciência clara sobre os atos. Eu fiz porque se faz assim. É sempre a resposta de quem se livra de alguma coisa através de um caminho burocrático. Fiz burocraticamente. Fiz porque era dever de ofício, porque eu tenho uma representação, porque eu faço parte desse escritório. Então, essa confusão, eu tenho a impressão que ela já está determinada pela situação já dada. Nós estamos enfrentando uma situação em que essas coisas já avançaram em determinados estados e agora estamos, de certa maneira, estabelecendo a possibilidade de uma ordem em torno dessa situação e que eu acho que isso tem um caráter muito conciliatório, ao meu juízo. Então, eu insisto por questão de coerência que se retire esse parágrafo segundo, porque a forma de nomear representações já está prevista nas prerrogativas que a lei estabelece para o presidente e para o plenário. Não deveriam estar aí. É isso que eu defendo. Colego Elton. Alô, alô. Eu acho que está bem especificado no parágrafo primeiro e segundo, a diferença, a questão administrativa da unidade descentralizada e também a parte de representação. Ela, de qualquer forma, a atividade de representação institucional e escritório descentralizada serão exercidas por pessoa qualificada mediante indicação do presidente, sujeita à homologação do plenário. Entendeu? E há necessidade de ter uma representação e passa pelo plenário isso. Como já teve situações em municípios, no interior do Pará, Tudinho, que teve conferência das cidades, Tudinho, que eles, arquitetos que tinham uma capacidade melhor de exercer essa atividade, de discutir isso, é diferente do escritório, que é uma atividade meramente a questão administrativa do conselho. E isso sempre vai passar pelo plenário, uma indicação dessa representação. Sem mais inscritos, volta a palavra à colega Gislaine. Colega Napoleão, levando em consideração essas palavras de dominação, burocrática, ou seja lá o que for, que o colega trouxe aqui, que eu respeito, o tempo todo, me parece, e aí sem colocar nenhuma ideologia nessa discussão, que a preocupação do colega é justamente em a gente de alguma maneira tentar incluir a representação dentro desse normativo. Eu volto a insistir. Não, o colega está preocupado com a inclusão, quer excluir. Sim, eu volto a lembrar que a lei determina que representação é uma das atividades que precisam ser regulamentadas por regimento geral e que não foram. Logo, eu continuo entendendo que devam ser colocadas. Porém, porém, no anterior lá, que nós tiramos aquele parágrafo único, ele era uma ressalva para aquelas representações designadas diretamente para a presidência a serem exercidas por aquelas pessoas ou outras no escritório centralizado. E entendemos que foi pertinente a manifestação e o pedido de retirada, porque há uma legislação superior a isso e que torna o parágrafo óbvio. Não é o caso desse parágrafo. Esse parágrafo é diferente, porque vejam o caput do artigo. Quando nós falamos em três atividades, fiscalizatória, administrativa e institucional, porque o escritório de representação nada mais é do que um braço do conselho. A gente, querendo ou não, é um braço do conselho, é um órgão do conselho. Logo, aquilo que lá é exercido nada mais é daquilo que, eventualmente, é exercido na sua própria sede. Isso significa orientar, fazer palestra, representar, informatura, o que quer que seja. Colega Napoleão, independente das suas preocupações e levando-as em consideração, não tem como ignorar que esse escritório faz representação. Porque ele não vai ser meramente um escritório aberto para carimbar coisa, que nem precisa ser carimbada no cal, fazer dados de coleta biométrica, que é uma de suas funções e é administrativa, e ter lá um arquiteto meramente para ser um posto avançado de fiscalização. quando esse profissional na sede, um gerente de fiscalização, ele não faz palestra, ele não faz designado naturalmente pela presidência ou até pelo plenário, se for o caso. Ele não faz palestras, ele não dá esclarecimento sobre o uso da tabela de honorários e por aí vai. Por que que lá na sede um fiscal que é um arquiteto como todos nós não possa ter essa representação? O que que o impede de fazer isso? por designação, por documento próprio daquele conselho que entende que aquela pessoa pode ou não exercer esse tipo de atividade. Quem vai determinar isso é o próprio conselho. Agora, ignorar de antemão que a representação seja uma atividade exercida em um posto avançado do conselho, isso é que, sinceramente, eu acho que não cabe. Bem, então nós temos aqui duas situações, uma de solicitação de supressão do parágrafo 2º do artigo 8º e de manutenção pela relatoria desse mesmo parágrafo 2º. Então, vamos levar aqui a votação por contraste, por favor. os que concordarem com a manutenção do parágrafo 2º conforme colocado pela relatoria, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Um, dois. Abstenções? Com uma abstenção, mantém-se, então, o parágrafo 2º. Um, dois. Um, Um, dois. Um, dois. Está superado, então, o anterior, colega Heitor? Tinha feito uma observação a respeito do anterior? Está superado? Está, obrigado. Então, mantém-se, então, o parágrafo 2º do artigo 8º. Vamos, então, à apreciação do destaque do artigo 9º, solicitado pelo colega Renato Nunes. Com a palavra, o colega Renato Nunes. A minha intenção, naquele momento que foi anunciado, isso está restrito ali no parágrafo único. Poderão ser realizadas ações fiscalizatórias e administrativas. Qual é a origem dessas ações fiscalizatórias? Cada escritório fará a sua. Eu volto ao mesmo ponto. Eu estou sem condições de acompanhar esse raciocínio, porque na minha cabeça está faltando alguma coisa antes. Como exemplo, eu estava me lembrando aqui, houve uma experiência muito interessante em São José dos Campos, anos atrás, que acabou sendo perdida, porque, primeiro, nós ainda estávamos em um velho sistema e era de natureza política, e a política local mudou. Mas foi implantado um sistema de aprovação de projetos que era simplesmente cadastramento. O arquiteto levava na prefeitura, cadastrava, e a prefeitura precisava daquelas áreas para gerar os IPTUs da vida, e liberava a obra. E o profissional ficava responsável por tudo o que estivesse acontecendo naquele projeto. A prefeitura, diariamente, se reunia, o setor da prefeitura, e, por amostragem, soltava os fiscais. O fiscal saía, ia naquela obra, se estivesse de acordo com aquele projeto cadastrado, vá em frente. Se não estivesse, ele era chamado. E, em reincidência, as punições eram graúdas. Então, era um sistema de fiscalização ágil, barato, porque não ficava perdido no território, cada fiscal saía... Eu fui secretário de município, eu sei como eram os fiscais, aquela fiscal tem o seu feudo, você não consegue trabalhar com os fiscais. Então, se nós não nos concentramos num mecanismo moderno que use o IGEL, que use tudo que a gente está montando para fazer uma estratégia de fiscalização, a gente não pode montar o escritório. Os escritórios estão ainda... Nós estamos fazendo o decor. Desculpe, mas... Dito que, com as minhas palavras, eu consiga resolver essa inquietação. Mas eu acho que posso ajudar. Eu vou abrir aqui um parênteses para tentar colaborar nesse debate, colocando o que nós temos aí. Isso já foi apresentado outras vezes, mas, naturalmente, o colega não estava, no sentido de, talvez, poder juntar uma coisa com a outra. O Estado do Paraná, ele criou os escritórios logo no início, e criou os escritórios com uma preocupação de imagem. Não tinha nos seus normativos a fiscalização. Inclusive, eu acho que o Paraná já mexeu nisso e já colocou a fiscalização como item primordial e obrigatório dessas suas sedes avançadas. O Estado de São Paulo foi um que nos fez refletir muito, mas muito, porque a nossa tendência sempre é pensar nos caos menores e nas dificuldades dos caos menores em até ter um escritório. O CAO de São Paulo tinha, na época, há dez já, e eu sei que já tem mais. Tem, inclusive, na região metropolitana, mais de um escritório centralizado. Ou seja, o CAO de São Paulo entendeu, veja bem, entendeu por normativos próprios a necessidade de criar esse tipo de modelo que inclui a fiscalização, além da imagem, etc., como foi a ideia no início do Paraná. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Aquele conselho, em um determinado momento, e aí nos cabe aqui achar que é ruim, que é bom, mas fez, criou, e entendeu que esse era um veículo de presença e de fiscalização. O CAO de Minas Gerais começou de leve, fez alguns escritórios, e hoje está com problemas, inclusive, para mantê-los. E Mato Grosso do Sul é um modelo completamente diferente, tem escritórios diferentes, não tem estrutura mínima, não há arquitetos, enfim, de alguma maneira contratados, e tem, além da rede que seria similar ao que a gente chama de escritório, tem uma rede de delegacias. Bem, com esse material com o qual a gente pôde entender algumas necessidades e algumas prioridades, nós conseguimos, então, trabalhar. Realmente, se nós tivéssemos colocado isso lá no regimento geral, lá no início, talvez nós tivéssemos sido precipitados efetivamente, porque não tem como a gente nem buscar regras gerais em termos geográficos e tudo que a gente vai trazer um pouco mais tarde aqui nesse documento, mas também em termos políticos, porque o CAO, o F, ele tem autonomia para entender que criar dez escritórios ou vinte ou trinta e se ele puder pagar, ele vai fazer isso porque ele acha que isso é bom e aqueles seus conselheiros votaram e acreditaram nisso naquele momento. Então, vejam bem, colegas, a reflexão do Renato é importante e ela é anterior realmente a essa discussão. Porém, o que a gente está falando aqui, infelizmente, corroborando o que nos diz o colega Napoleão, nós estamos, sim, correndo atrás. Estamos. Mas estamos correndo atrás com a consciência da experiência que já existe e daquilo que nós entendemos que nos compete regulamentar. Então, Renato, eu tenho certeza que isso não resolve o teu dilema. Ele é anterior. Mas é um dado a mais com relação ao trabalho e à pesquisa que se fez e foi presencial, falando efetivamente com todos os instrumentos. Eu fiquei, na época, encantada com a organização de São Paulo para isso. Depois até mudou a gestão. eu não sei como é que está hoje essa situação dos escritórios lá de São Paulo, mas, na época, com as pessoas com quem a gente manteve contato e com a forma que foi colocada, em termos de organização apenas, vejam só, não estou falando em política, porque isso eu já falei até a minha posição pessoal. Nos ajudou muito com um modelo de organização a ser, enfim, almejada. até no sentido de a gente pensar que nós sempre deixamos São Paulo de lado. E aqui eu faço uma crítica a mim mesma. A gente deixa São Paulo de lado. São Paulo é tão diferente e tão grande que termina para a gente regulamentar básico ou médio ou menor. E a gente esquece o tamanho de São Paulo. Em momento algum nós podemos fazer normativos aqui que diminuam ou que, de alguma maneira, imprimam algum tipo de amarra ao Estado de São Paulo. Porque é completamente diferente. A gente tem que pensar nisso sempre para tudo. São Paulo precisa ser sempre incluído como um exemplo que foge da curva, mas que faz parte de todo esse nosso conjunto de autarquias do Brasil. Posso fazer um comentário? Sobre São Paulo eu conheço. Essa expansão de escritórios regionais em São Paulo se deu não no primeiro ano, do segundo e do terceiro. Ela teve uma meta política absolutamente clara. Ela foi implantada para gerar a sucessão da direção que estava lá. e nós sabíamos, discutíamos e brigamos com isso. Eram cabos eleitorais colocados, com a palavra do Napoleão. Mas, como não podia deixar de ser, a estrutura financeira do Estado permite montar grandes estruturas. E foi montado e acabou funcionando. Mas eu pergunto, então, seja qual for a motivação, os desvios, as distorções no processo de implantação, criação e implantação dessas regionais, que foi bem sucedido e que está ampliando, eu pergunto, qual é o resultado para a fiscalização? O que isso trouxe como fiscalização? É nesse ponto, quer dizer, não é montar, nós temos recursos, nós encharcamos o país de regionais. Mas qual é a fiscalização? Nós precisamos resolver isso. Eu acho legal que nós estamos discutindo coisas tão importantes aqui, ainda que elas tangenciem o motivo dessa resolução. Mas eu quero trazer o exemplo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem lá trocentos, município, é todo organizado, tem uma estrutura semelhante, tem faculdade por tudo quanto é lugar. E o Rio Grande do Sul não quer sede física. Está comprando vãs e vai fazer uma estrutura itinerante de fiscalização. Ou seja, voltamos novamente a, primeiro, o plano estratégico de cada conselho. E não nos cabe, não nos cabe, nós, CalBR, definirmos isso. Eles têm como prioridade determinadas coisas e fiscalização é prioridade primordial. Não quero usar esse termo horroroso de novo. Mas, enfim, a fiscalização é prioritária em todos os planejamentos estratégicos e cada cal adotou seu rumo. O Rio Grande do Sul se recusa a ter sedes. Buscou outra estratégia. O Rio Grande do Sul está comprando vãs e entende que ele tem que estar presente em todos os lugares, não só em alguns. E que isso seja, obviamente, oriundo de um plano de fiscalização. Que eu imagino que São Paulo tenha, que o Rio tenha, e que os outros estados, Minas e todos os outros dos estados, tenham. Agora, realmente, Renato, não nos compete aqui discutir a fiscalização. Então, qual é o sentido dessa resolução? A resolução, simplesmente... Estamos tratando de uma resolução que está regulamentando o escritório. Existe uma resolução para fiscalização? Sim. Bom, eu deixo aqui aos colegas a vontade para a gente voltar ao texto, enfim, fazer o que acharem por bem. o coordenador de fevereiro. Bem, colegas, não há solicitação de supressão ou adendo ao artigo 9 discutido, correto? Foram as considerações colocadas. Nós temos ainda um inscrito, o Manuel, e, a partir daí, a gente vai passar para a avaliação do artigo 9. do artigo 9. Alô? Alô? Bem, bom dia a todos e a todas. E, só gostaria de enfatizar que a necessidade de criação desses escritórios descentralizados, gostaria de dizer que a coordenadora falou da imagem do Paraná, mas que se tornou hoje um grande serviço aos arquitetos. Das cinco regionais que nós temos no Paraná, Maringá é a que mais atende o nível de atendimento presencial e telefônico e outras atividades de Maringá que se destacam no atendimento. Para vocês terem uma ideia, quando aqui se fala em drones e tecnologias avançadas, infelizmente, os nossos colegas arquitetos, cheguei a presenciar várias vezes quando estive no escritório em Maringá ou descentralizado, arquitetos que vão presencialmente e sentam do lado do funcionário para ensinar a preencher a RRT, a assinar, ensinar a ter acesso às dúvidas do SICAL. Isso eu presenciei várias vezes. Além da comodidade desse profissional, das cidades, do polo daquele escritório, tem a facilidade de ter esse atendimento presencial. infelizmente, os nossos colegas necessitam dessa presença física. Claro que, mais para frente, isso pode melhorar com o SICAL dando uma resposta mais rápida para esses profissionais e a tendência depois é suprir esses escritórios. Com relação aos escritórios que foram citados aqui do Rio Grande do Sul, é interessante, você elimina gastos, mas é itinerante. vai depender do dia que aquele veículo vai passar para o profissional ficar na expectativa de passo ou não. O escritório físico já te dá essa resposta mais certa, a pessoa pode ir lá que vai ser atendido. As duas opções, para mim, dependem de cada estado, mas que eu acho realmente essencial esses escritórios serem criados. Independente de se é político, se não é político, isso cabe a cada um entender essa função desses escritórios. Mas, vendo para o lado dos profissionais, eu acredito que é uma necessidade, porque o ser humano precisa desse contato físico com as pessoas, tirando um pouco essa parte da informática. Então, eu acho que está correto, ao pedido da coordenação, eu acredito que essa necessidade é essencial. Obrigado. Bem, com a inscrição do Sandra lá há pouco, fechamos as inscrições, por favor, Sandra. Falou? Bom, eu queria só complementar, já que o Manuel falou sobre o caso do Paraná, o caso do Piauí, que a gente já tem uma situação que é o Estado que não tem condição de ter um escritório descentralizado nesse momento. Só que os arquitetos do interior, muitos, eles pedem, dizem que conseguem terreno para poder construir a sede, mas só a gente tem dinheiro. uma necessidade, como o próprio Manuel falou, os arquitetos precisam ter esse contato direto, como acontece no Calpeau em Teresina, os arquitetos mesmo têm dificuldade de mexer no sistema, eles não sabem mexer, vão ter que sentar do lado do funcionário para poder ensinar como fazer um RRT, tem muitos que acabam imprimindo lá porque está de última hora, precisa de dar aquele documento urgente. Então, e a questão que o Renato falou, a questão do planejamento, cada Estado tem seu planejamento na fiscalização. No caso, o Calpeaui, eu tenho essa presença porque eu fui presidente ao continuar acompanhando, há a utilização do IGE para a fiscalização, existe o tablet, existe toda a normativa que foi ensinada, como é que marcar os indícios, como fazer a fiscalização, a abordagem, houve já essa reunião. E essa realidade também do Piauí é totalmente diferente de São Paulo, como o próprio Agislande falou, São Paulo é outro parâmetro, no Piauí já é outro. Só que a existência tinha necessidade de ter, já foi também até visto o Piauí também, essa questão da van, itinerante. Mas os arquitetos pedem ter um lugar próximo, porque, no caso do Piauí, que é a distância da mil quilômetros para a corrente, que é uma cidade que tem uma produção muito grande de soja, tem muito investimento, muita construção, é meio difícil uma fiscalização que é itinerante, que o Calpeaui faz de vez em quando nos interiores, ele marca, tem planejado fazer a fiscalização, Piracuruca, Floriano, já foi em corrente que é lá no Stream, só que essa distância ela é muito causticante, até para o funcionário que vai viajar, passa 10 horas de viagem na estrada, vai chegar, tem um dia, então, é meio cansativo, então, uma vez o descentralização, quando for o momento certo do Calpeaui ter, ter condições financeiras, isso vai ajudar muito, a questão de diminuir as distâncias, só queria falar, só complementar isso, no momento do Piauí não tem condição, mas no momento que precisar, com certeza, vai ajudar muito, também de aproximar com os arquitetos do sul do Piauí. Obrigado, colega Sandler, então, vamos, não há nenhuma proposta de supressão, adendo a esse artigo, permanece como está, então, vamos para a apreciação do artigo 12, solicitação, feita pelo colega Fernando Costa. O artigo 12, ele diz que as atividades de administração deverão ser exercidas por empregados públicos efetivos do Calpeaui. A minha dúvida é que no artigo 8º, lá no parágrafo 3º, diz que as eventuais atividades de gerência de escritórios descentralizados poderão ser exercidas por empregados públicos efetivos ou de livre provimento. Então, é uma dúvida minha se isso está conflitando ou é só na minha cabeça que está o conflito. Eu vou ler só o 8º de novo, só para tirar a dúvida da minha cabeça agora. As atividades de fiscalização, no 1º, fiscalização e administração serão exercidas por empregados públicos, isso é lá no 1º do 8º. Não, no 3º do 8º. As eventuais atividades de gerência dos escritórios é uma atividade administrativa, não é fiscalizatória. Certo? E aí o 12 diz... O 12? Aí o 12 diz... Eu vou voltar ao 12. As atividades de fiscalização e administração. E administração. Que é a administrativa. Ah, a gerência. Então, no 12 diz que é dele... Acho que é uma... Como é que a gente diz? Uma incoerência aqui. Eu vou anotar, vou ver com mais calma e depois a gente volta a ele, tá? Porque eu tenho que arrumar uma maneira de acertar esse parágrafo. Mas, já percebi. Mais alguma consideração sobre esse artigo? Deixa eu desistir um pouquinho. Ok. Então, vamos às considerações do destaque do artigo 13, feito pelo colega Napoleão. Esse artigo 13, ele se torna, inclusive, dispensável pelo que já foi estabelecido no corpo da resolução anteriormente, a qual até mesmo eu me opus. Mas, creio que é... Ele se torna enfático aí, né? Porque essa atividade de representação já está regulamentada pela resolução, no artigo 8º, anteriormente e depois. Então, eu acredito que ela poderia não estar aí, nesse artigo 13. Poderia ser suprimido esse artigo. Suprimido o 13. É. Porque já foi enfatizado isso, antes já está muito claro. Sim, sim, justamente. Concordo. Eram essas duas manifestações. Bom, voltando, então, colegas, ao 12, a sugestão, a observação do Fernando Costa. Nós temos aqui uma, enfim, uma proposta para melhorar. As atividades de fiscalização e administração dos escritórios centralizados deverão ser exercidas por empregados efetivos do CAL. Se nós tirarmos o público, contempla os públicos e os não públicos, os de cargo de indicação, de livre provimento. Então, a sugestão é a gente tirar o público, porque aí, no caso, as gerências estariam incluídas. Mas me permite, colega, os cargos de livre provimento também são públicos? São empregados públicos também? Então, a gente... Os cargos de livre provimento também exercem função pública. E se tirar o efetivo, então? Porque o efetivo é o concursado. Isso. Então, poderia ser empregados públicos e tira o efetivo. Porque a nossa ideia, justamente, é tirar o caráter de só ser concursados. Então, se nós alcançarmos isso tirando o efetivo e não o público, eu acho que resolve o problema. Resolve o problema e a dúvida que poderia haver com relação à questão da fiscalização ser exercida por cargo não efetivo, ela já é resolvida em normas anteriores. Então, estabelece a lei. Então, acho que se tirar o efetivo... Podemos, então, tirar o efetivo. Os colegas concordam? Resolvido, então, o artigo 12. Vamos, então, ao 13. Vamos, então, às observações sobre a manifestação do colega Napoleão do artigo 13. Me parece que há coerência em se retirar o artigo 13 na medida em que tiramos aquele parágrafo anterior, até porque se refere. Então, por mim, aqui, não teria problema. Eu consulto os colegas da nossa comissão se eles consideram que podemos retirar esse artigo. Colegas Wellington, Sam, Rosiana, Celso, que não está aqui agora. Podemos? Tem acordo? Acordo pela supressão do artigo 13. E renumeramos, então, os demais. Passamos, então, as considerações do destaque do artigo 14 feitas pelo colega Heitor. Bom, aí eu acho que é o ponto onde a onça vai beber água. porque... Eu acho que não é isso, não. Já que a gente tem todas as preocupações, a minha proposta, ela é assim, ela é bem, como eu diria, será que seria radical? Assim, eu acho que esses escritórios, eles deveriam ter uma estrutura máxima, não mínima. E, a meu ver, ele teria que ser, no máximo, um fiscal e um agente administrativo e ponto final. porque a gente resolve uma série de problemas. O gerente, a função do gerente se depende pelo fiscal. Se a fiscalização, precisa de um fiscal. Porque, assim, quais as atividades? Vamos testar, vamos ter um monte de calzinhos, o calzão e os calzinhos. E calzinhos maiores do que calos estaduais. Inclusive, tendencialmente a ser. Então, acho que é fundamental a gente estabelecer um limite máximo, quer seja esse ou quer seja outro, para evitar isso aí se expandir de forma descontrolada. Posso me manifestar já ou o Renato quer falar primeiro? Nessa sua proposta só inclua o motorista e a van. Mas aí não é sede física. Vamos lá, vamos lá. Eu gostaria de falar a respeito do que diz o nosso colega aqui. nós acabamos de falar sobre o exemplo de São Paulo. São Paulo tem um fiscal, um assistente e um... Como é que chama? Fiscal, assistente e um atendente. São Paulo tem um gerente administrativo, tem dois arquitetos por cada sede. E ainda tem um que exerce o papel de gerente de todos os demais. ou seja, se nós imitarmos... E São Paulo pode ter muito mais que isso e talvez até necessite, isso é uma discussão muito maior e cabe ao cal São Paulo. Mas o fato é o seguinte, quando eu trouxe na nossa conversa aqui anterior, no parágrafo anterior, quando eu conversei sobre isso, a nossa tendência é sempre pegar e colocar assim, vamos até aqui, deu, e aí São Paulo vem, explode, faz tudo o que precisa fazer além daquilo que a gente está acostumado, que seria um padrão médio ou mínimo. O colega está propondo como máximo e eu estou entendendo isso, mas no caso lá de São Paulo, inviabilizaria o funcionamento dos escritórios dele. E por esse motivo, nós entendemos que ter mais gente é uma prerrogativa do próprio Estado. O colega Godoy está inscrito. na sequência, o colega Napoleão. Eu acho que seria uma ingerência essa questão do máximo. Cada Estado sabe o que é necessário e assim por diante. Agora, essa questão da estrutura mínima, sei que eles três, a regional do Triângulo Mineiro é de Uberlândia. E o Beraba, nós tínhamos uma reunião em dezembro e o pessoal pediu para abrir. O Beraba tem a faculdade até mais antiga de Uberlândia, tem muitos arquitetos e pega uma outra abrangência do Triângulo. A prefeitura cedeu o espaço ou a Uniúb, a universidade, propuseram ceder o funcionário, ou seja, o qual entraria com um arquiteto, um engenheiro arquiteto, arquiteto urbanista, seria o fiscal, enfim, na região, seria uma estrutura enxuta. Eu acho, até discutir isso com o Haroldo, que o mínimo seria um arquiteto urbanista, porque ele poderia, conforme o local, como diz, a mil quilômetros da sede, trabalhar meio período com atendimento ou meio período de fiscalização. Então, isso, estou dizendo, que foi uma proposta que saiu em Uberaba, que resolveria bastante o problema deles e de várias cidades, Sacramento, Conquista, da região, que tem arquitetos, que tem trabalho, que é uma região relativamente rica pelo interior do Brasil, e eu acho que o mínimo da estrutura, porque, senão, a gente engessa. Se surgir no interior, Barra do Garças quer colocar um exemplo e colocaria, então, a estrutura mínima de um funcionário, desde que o calvo do Estado saiba o que está fazendo, porque, se tiver que ter três, às vezes, inviabiliza. Eu não sei se seria essa proposta. o colega Napoleão, na sequência, o colega Oscarito. Essa questão de máximo e mínimo é interessante, porque menos do que um é impossível, ser menor do que um só, então, se nós colocávamos na resolução, é no mínimo um, realmente. agora, essa questão que o Heitor também coloca, no máximo três, quer dizer, no máximo dois, vejam bem, se for no máximo dois, em dois, que o mínimo é um, também, porque, senão, se o máximo é dois, o mínimo tem que ser um, pelo menos, até meio, não é possível. Então, essas questões são complicadas. A preocupação, creio, da resolução é estabelecer um dimensionamento para que se viabilize a possibilidade de existir e, de fato, ser. Porque, para, de fato, ser, esse ser tem que ter um organismo, tem que ter um organismo mínimo, porque, senão, não funciona, vira apenas um sujeito com um cartaz na mão, um cartaz lá, pedindo, sei lá, voto, sei lá o que for, então, realmente, tem que ter uma estrutura mínima que seja organizável, funcional, então, a COA, que é o Instituto de Organização e Administração, prevê, tem no mínimo, três. Agora, muito bem, prever o mínimo, eu acho necessário, mas também seria interessante estabelecer um limite, talvez um limite que não seja do número de funcionários, eu não sei dizer exatamente, como é que seria, não sei formular uma proposta aqui imediata, mas é preciso também, essa preocupação do Heitor é pertinente, para que não criamos também cada vez mais e promovemos assim, ah, porque tem recurso, vamos gastar, em estrutura de livre provimento e coisa e tal, e coisa e tal, quando, na verdade, às vezes, vejam, as situações em que um caldo dos maiores tem um fiscal para uma das maiores metrópoles da América Latina, ou a maior delas, o único fiscal numa cidade imensa para fiscalizar o exercício da profissão, ou seja, distorções a respeito da finalidade, então, ao mesmo tempo, você tem diretorias, tem isso, tem aquilo, tem vários, vários cargos com profissionais qualificados, nomeações, e a atividade de fiscalização vai ficando, assim, digamos, como uma coisa secundária, uma coisa não prioritária. Então, o que eu estou vendo é assim, eu estou lutando, eu estou aqui insistindo, talvez eu esteja errado, porque eu só tenho o meu voto muitas vezes, para evitar que nós criemos uma coisa cada vez mais no sentido da distância, distanciando das nossas finalidades de fiscalização que são estritas. São estritas, não podemos criar uma máquina, entendeu, que fala de tudo, que diz tudo, e, afinal, não faz o que é para fazer, não faz o que a lei manda fazer. Então, por isso, é preciso também estabelecer um limite, o limite, eu não sei, sinceramente, dizer assim, porque eu não tenho critério, critério de organização e administração, mas eu creio que seria necessário que, nessa resolução, no funcionamento, se estabelecesse também um limite máximo. Eu concordo com esse limite mínimo, mesmo que isso aí já se torna comitê, já se torna comitê e não uma coisa orgânica, mas tem que haver um limite máximo, tem que haver um limite máximo. Concluído, na sequência, o colega Oscarito, Claudemir e... o Heitor. Vamos encerrar as inscrições na fala do colega Oscarito. Eu gostaria de estabelecer aqui uma comparação entre os casos maiores e os menores. Se a gente for citar, por exemplo, essa questão entre comparar o estado de São Paulo com o Magapá, com o Magapá, houve uma diversidade muito grande. Então, estabelecer limites ou parâmetros generalizados pode inviabilizar qualquer um dos dois, ou no máximo, ou no mínimo, para São Paulo, o presidente do Querer, o máximo, por exemplo, por causa de cal pequenos como o nosso, inviabilizar da mesma forma no outro extremo. Eu tenho uma sugestão que a gente não deva, nessa resolução, estabelecer parâmetros, máximo e mínimo, talvez, mas deixar que cada cal, na hora que for implantar o seu escritório, ele faça o seu plano estratégico e defina por si própria. Cada um sabe o que é que pode e o que não pode. No caso, por exemplo, da Magapá, nós não temos necessidade de escritório descentralizado, porque a maior parte do profissional se concentra na capital e são apenas 16 municípios. Hoje, nós trabalhamos com fiscalização itinerante. Embora tenha uma distância de 600 quilômetros, uma vez, se vai lá, resolve. Mas, um dia, nós vamos querer implantar isso, até por uma questão de representação. Gostaria aqui destacar que eu acho que a representação é tão importante quanto a fiscalização. Então, a nossa, por exemplo, intenção é mais de representação do que provente de fiscalização. Então, nesse caso, nós sabemos, por exemplo, se a gente for fazer uma representação ou uma instalação, qual é o número de agentes ou de representação, que seria apenas uma em contato com a prefeitura. Então, eu sugiro que não se fixe aí na resolução esses parâmetros rígidos e deixe que cada cal, na hora que se for implantar, saiba, como o caso de São Paulo já fez e outros que já estão instalados. Obrigado, colega Oscarito. Claudemir, por favor. E, na sequência, o colega Heitor, e aí passamos para a definição do ponto. Bom, colega, na verdade, o Oscarito aqui falou uma propriedade muito grande, é a questão dos estados do norte, que é, isso é a diversidade brasileira. Então, eu me reporto aqui ao estado do Amazonas, por exemplo, que tem uma dimensão, um tamanho, somados a vários países da Europa, por exemplo, onde o deslocamento das pessoas, e aí eu passo a dizer sobre o deslocamento técnico, ele é algo de deslocamento continental. São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, onde nós temos uma grande atividade, ele está a 850 quilômetros em linha reta de Manaus. Tabatinga, que também tem uma grande quantidade de atividade da nossa área lá, é 1.100 quilômetros em linha reta. Ou seja, cidades onde você não tem estradas, onde você não tem voos regulares, apenas aquele voo de teco-teco, que a gente chama, o deslocamento acontece de forma fluvial. Então, às vezes, eu fico aqui e estou ouvindo a todos, até que ponto essa resolução também está atendendo aos estados, digamos assim, com essas características, onde, inclusive, o CAL é básico, onde você tem lá com todas as dificuldades, uma gerência, dois fiscais, um técnico, um assessor e nove conselheiros. E, quando você começa a colocar algumas condições, eu começo a verificar, olha, o Amazonas, nos próximos anos, não vai conseguir nunca instalar uma representação no escritório de uma cidade mais longe, porque ficaria inviável, inviável financeiramente, tecnicamente, e tudo mais. Então, eu entendi aqui a mensagem do Oscarito, dessa questão de fixação de quantidades mínimas, porque isso pode inviabilizar. Eu também entendo que, no Amazonas, tão cedo não vai ter um escritório fixo. Nós vamos ter uma ação, digamos assim, itinerante. Quari, por exemplo, onde você... O Quari é a cidade, em termos de renda, em função da Petrobras, do petróleo de Urucu, que possui uma renda per capita melhor, inclusive, do que a capital. Então, e lá tem uma quantidade tremenda. E já há muita cobrança de colegas arquitetos que atuam nesses municípios, que são um total de 62 municípios do Amazonas, de que a ausência do Conselho é percebida. Porque, uma vez que esses municípios, digamos assim, mais robustos vindo, os nossos companheiros da engenharia já estão presentes. E, lógico, que a fiscalização cai em cima, exigindo projetos, inclusive, realizados por engenheiros. E a gente não está lá. Então, é uma resolução que eu vejo que a gente tem que estar preocupado, sim, em atender a São Paulo, a Rio de Janeiro, onde a conectividade é muito fácil. Mas a gente tem que estar preocupado também que o Brasil tem uma dimensão muito peculiar e do qual as regiões norte, Belém, Roraima, Amazonas, é difícil a conexão, é difícil essa operacionalização de uma forma a ter e aplicar essa resolução. Obrigado. Obrigado, colega Claudemir. A palavra está com o colega Heitor. E aí, nós temos mais inscritos e vamos à discussão. Pode pauta. Na minha primeira intervenção, eu já tenho exatamente essa consideração que a gente, essa discussão que a gente está fazendo aqui, ela vai estar tendo grande influência na situação que já se instalou, na situação instalada e tal. Mas, assim, a gente tem que ter a profissão de não viabilizar nenhuma situação existente, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, acho que a resolução, ela cuidar da exceção, da exceção, tem que ser a regra. A exceção vai ter que se adequar à legislação. E não é questão de ingressar, não é questão realmente, se for usar a palavra de ingressar, é para ingressar mesmo. Toda resolução ingessa tudo, a resolução determina a regra, determina uma série de parâmetros para serem seguidos por todos os conselhos. Eu acho que essa resolução tem essa função. bom, quando eu falei em dois, para provocar exatamente essa discussão, não foi simplesmente uma proposição provocativa, foi baseado também em uma vivência que eu tenho no meu estado. O Cauca Lagoas deixou de ser básico, a cidade de Maceió tem um milhão de habitantes e o Cauca Lagoas só tem um fiscal. Tem um fiscal. É suficiente? Não. Mas, assim, vamos comparar o desempenho de fiscalização do Cauca Lagoas com os outros conselhos, um fiscal. O Cauca São Paulo, por exemplo, eu acredito que o número de RIT ano de Alagoas deve ser igual ao de São Paulo, deve ser igual à média nacional. Então, de São Paulo que tem essas superestruturas, essa discussão também está vinculada a outros, aquele último parágrafo lá que a gente fez, a observação em todos os incisos, a gente pode, a gente pode, então, ele pode estabelecer alguns critérios que não inviabilizam, ele pode desmembrar esses escritórios. A minha equação continua sendo a mesma, a mesma, de alguns casos maiores, por interesses justos e corretos, fazer dimensionar esses escritórios e outros, não tanto mesmo, o próprio colega Renato Nunes falou da intenção inicial, com o tempo ela foi ajustada, mas a intenção inicial era uma perpetuação, uma espécie de perpetuação do poder daquela gestão. não vejo, assim, não vejo, se a gente estabelecer área de jurisdição, distância da série, uma série de outros parâmetros, a gente necessitaria mais do que um fiscal e um atendimento, não vejo como ser mais do que isso, sinceramente, não é aleatório, em função de uma análise comparativa com o caldo do meu estado. Eu acho que, assim, para a gente imaginar uma estrutura maior, a gente poderia ter três, porque isso é um escritório, uma representação, todo um trabalho que um cal faz, por exemplo, ele vai ser feito no caldo de origem, não vai ser feito no escritório, o escritório tem atribuições muito específicas, e ele vai se reportar sempre à sede principal. Bom, então é isso, eu queria falar. Passa a palavra aqui ao colega Gislane para fazer as considerações e os sinais. Preciso fazer alguns comentários com relação às contribuições do colega e dos demais que, enfim, falaram agora, os nossos colegas lá dos estados do norte. Bom, por que se fez essa estrutura organizacional nessas sedes? Chegamos à conclusão de que uma sede para ter atendimento, fiscalização e minimamente ser organizada, ela não consegue trabalhar com menos de três pessoas. Vejam que o fiscal pode estar em uma ação de fiscalização na rua, ou o assistente pode eventualmente estar com ele, e quem é que fica na sede que vai receber as pessoas? A sede é aquele espaço que nunca pode ficar vazio na medida em que só se justifica se sempre tiver gente nela, senão, vamos achar uma outra solução. a comissão debruçada em parâmetros minimamente eficazes de funcionamento, chegou à conclusão de que, para funcionar e para justificar ter um espaço físico, ele não poderia funcionar com menos de três pessoas. Essa é a nossa proposta. além disso, com relação ao que trazem os nossos colegas lá dos estados do norte e das distâncias, etc., é evidente que nós sabemos que isso aqui é um caráter restritivo, é lógico que nós sabemos. Agora, vejam a discussão que se pôs aqui desde o início com relação a esse parágrafo, ou esse artigo. o colega Heitor coloca como estrutura máxima, e não é nem três, é dois. E os nossos outros colegas, por exemplo, o colega de Minas, entende que deve ser estrutura mínima. O que nós estamos falando aqui é estrutura básica. Para ter um escritório, para justificar ter uma sede, seja ela alugada, seja ela comprada, o que quer que seja, e para que o CAL possa ter imagem, presença, fiscalização, atendimento, etc., aquilo que ele se propõe na sua sede central. Em qualquer braço que ele tenha, não é um posto, é uma sede. Precisa ter um atendimento tão qualificado quanto em qualquer outro espaço físico do conselho. Essa é a nossa proposta. Outro tipo, colega Heitor, colegas, as questões de distância e tudo, outro tipo de atendimento, avançado, os CALs estão aí para desenvolver cada um deles, como faz aqui a Lagoas, com um fiscal no Estado inteiro. Cada CAL está aí para discutir e resolver, como São Paulo tem lá os seus dez escritórios, com gerências, com dois arquitetos por cada um, com carro em todos eles, com motorista em todos eles. cada Estado vai ter que achar a maneira de tratar com os recursos que tem, com a sua dimensão, com as dificuldades geográficas, etc., uma maneira de buscar fiscalização. Agora, quando se propuser a fazer sede, tem que fazer a sede com o mínimo de qualidade de atendimento e que cumpra o objetivo para o qual ela foi criada. e nós entendemos que, nesse caso, são esses três funcionários. Bem, uma parte, então, da fala da colega. Obrigado, Juliane. Eu acho assim, veja bem, eu concordo, inclusive eu concordo, porque eu acho que uma unidade do CALFIX com menos de três, e vejam bem, são três com funções específicas. Eu também concordo. no caso, eu acredito assim, no caso do Amazonas, isso aí é algo lá na frente. Mas, a questão do itinerante, essa resolução vai estabelecer quantidade, porque eu vejo bem, quando o CALFIX vai fazer um itinerante em uma cidade, por exemplo, Quari, vai caber a ele dizer se vai só um, se vai dois, se vai três, para passar três, Me permite te interromper. No caso do itinerante, não se configure uma sede física, é um modelo de fiscalização. Se o CALFIX entender de comprar 20 vans, se tiver dinheiro para isso, entender que esse é o seu modelo de fiscalização, se quiser botar dez pessoas em cada van ou comprar um ônibus, a sede itinerante, que não é uma sede, é um modelo de fiscalização. Eu vou me permitir tentar contribuir com esse ponto, porque eu também, eu discuti esse ponto, esse ponto é antigo, quando os principais embates que tivemos, a época em que eu coordenava a COA, quando essa discussão se iniciou, se os senhores me derem licença, eu gostaria de contribuir um pouco nesse debate do máximo e mínimo. Esse negócio do máximo e mínimo me vem à mente, inclusive em outras situações, eu já tive a oportunidade de colocar para alguns colegas essa situação. veja, a comissão chegou a um entendimento, e também não foi aleatório, de que o mínimo que justificasse a instalação de uma sede, que justificasse a mobilização administrativa, operacional, de um caos estadual, seriam de três pessoas. Há divergências, mas seriam de três pessoas. E o que me parece de fato razoável, o que se quer com o mínimo? Você quer exatamente dizer o seguinte, se tem condições, monta, se não tem condições, não monta, porque é a história da etapa útil da obra. Ou seja, é um esforço enorme, recursos sendo empregados sem de fato, efetivamente, cumprir com o objetivo. Agora, o colega Claudemir, ele levanta uma questão importante, que são as questões do básico, que por muitas vezes poderá ter, por circunstâncias outras estabelecidas nesta resolução, uma necessidade de um posto avançado, de um escritório descentralizado em determinada região, pelo, por exemplo, critério das distâncias. E por questões orçamentárias, não teriam condição de bancar sequer o mínimo. Estaria, então, desta forma, sendo tolido e prejudicado da instalação necessariamente comprovada por esses argumentos disso. Acho, Claudemir, que isso nós precisamos tratar em outra situação. A questão dos causos básicos, podemos tratar isso em outra situação, se caso, de fato, se configurar essa necessidade, essa situação como um todo, com relação ao fundo, tal, mas não aqui tratar efetivamente a exceção nesta regra. Essa é a minha opinião. sobre o máximo, também tem algumas questões. Nós, dificilmente, daqui, do Conselho Federal, temos condição de analisar as necessidades desses Estados, efetivamente. Em que pese o acompanhamento de alguns conselheiros federais, mais a miúde do funcionamento do seu Conselho, acho que o Conselho Estaduais é quem, de fato, fazem a gestão daquele território. E lá estão colegas nossos, também, interessados quanto a decidir os rumos daquela operação. Deixamos para que o Conselho Estadual, de fato, entenda e determine qual é a sua necessidade de instalação do máximo de um determinado Conselho. agora, há regras para isso já estabelecidas, o orçamento é uma delas. A questão orçamentária já é uma regra imposta para que isso possa ser realizado. Se não tiver recurso no orçamento para bancar o máximo, não terá máximo tão grande assim. Eu lembro, senhores, também, algumas características de territórios tanto no Brasil quanto fora do Brasil do ponto de vista econômico. Há cidades, por exemplo, como São Paulo, que economicamente são muito mais importantes do que a capital desse país. Isso significa dizer que, por exemplo, Milão é muito mais importante economicamente do que a capital da Itália. Isso significa dizer que as atividades a serem fiscalizadas, o emprego do esforço do Conselho, não necessariamente precisa estar na região em que a sede está localizada. Esta, sim, imposta por lei, que está na capital de cada estado. Mas existem cidades do interior de vários estados do Brasil que têm uma importância muito grande e que talvez tenham, sim, que ter uma estrutura organizacional para o Conselho maior do que sua própria sede. Por que não? Então, eu acho que essa questão do máximo é difícil de ser estabelecida a não ser pelo caráter do orçamento. E, de fato, acredito que deveria ser estabelecido pelos conselhos estaduais na sua necessidade. Não é o presidente que decide isso. Isso tem que estar no orçamento. O orçamento vai ao plenário, a um debate com os nossos colegas que lá estão interessados quanto a essa situação. Era a minha contribuição que eu gostaria de dar a esse específico ponto dessa resolução. O Napoleão me pediu aqui uma gentileza, que ele disse que ele tem uma proposta para essa modificação desse ponto. Por favor, Napoleão. que quando encerrou a inscrição eu tinha ido no banheiro, então eu não estava aqui para me escrever. Bom, a questão é a seguinte, olha, nós estamos regulamentando uma situação em que nós temos alguns problemas objetivos e históricos. O primeiro é que nós não temos realmente uma estratégia geral desse conselho sobre fiscalização. isso aí, o conselheiro Renato Muno já referiu sobre isso. E isto é um problema histórico. Este é um problema histórico desse nosso conselho. Quer dizer, a finalidade última dos conselhos estaduais tem sido preferida em relação a outras atividades. É um fato objetivo e histórico. Então, o nosso desempenho em fiscalização, se for investigado e deverá ser pela comissão pertinente, ele é pífio. em relação às obrigações que a lei nos estabelece. Então, isso significa que a vida, o coração do conselho é justamente a regulamentação do exercício e a fiscalização. É a partir daí que existe a visibilidade, se promove a profissão e esse conselho se torna útil à sociedade. E a profissão se desenvolve nesse país e passa a ter o reconhecimento que ela precisa ter. Então, isso é questão estratégica. E essa resolução foi criada no sentido de tentar estabelecer um parâmetro. Por quê? Porque hoje, como a lei permite que haja esses escritórios descentralizados, nós temos aí experiências práticas que têm uma série de questionamentos. Foram colocados aqui vários exemplos e em todos os exemplos que foram colocados houve questionamentos de inadequações, de inapropriações e de finalidades que se desviam daquela que seria, como essa resolução diz, a primordial. Então, nesse sentido, a gente tem que estabelecer parâmetros. Se a gente dissesse, não, cada um sabe como é que deve fazer, então nem precisava ter resolução. Bastava estar no Regimento Geral do Calder e a lei já prevê que tem que ser feita. Então, eu acho que não é assim. Então, no mesmo modo que o critério de estabelecer um tamanho mínimo para que se possa pensar, implantar um escritório com sede fixa em um determinado território, e olha que esses nossos escritórios aqui não estão territorializados no sentido da municipalidade. Nós não vinculamos esses escritórios a municípios. Imaginou, se fosse um município, 800 desses lá em Minas Gerais? Então, não é assim. Isso já é um critério que está muito a critério de cada estado. Quantos serão? Quantos serão? Agora, nós temos que estabelecer o mínimo de funcionalidade e também o máximo para que isso não se torne, quer dizer, quando o conselheiro Anderson diz que tem municípios que, bom, a capital política do país é Brasília, a capital econômica é São Paulo e a capital cultural é o Rio de Janeiro. Nós temos um país que tem três capitais do ponto de vista histórico. do ponto de vista institucional, temos uma capital só. Bom, mas essa questão do tamanho, ele não se resolve com o crescimento, digamos assim, orgânico de uma célula que vai dar conta de tudo. O conselho tem que agir como um todo, como um todo. Então, tem que haver um limite. Não é porque o meu município tem milhares e milhares de obras e é maior do que a capital, que eu vou ter de ter uma estrutura maior do que a estrutura que tem que ter um plenário, que tem que ter... Não é possível ser assim. Porque senão a estrutura funcional ela vai ser muito mais preponderante do que a estrutura política. Ou o econômico prevalece sobre política? No nosso caso, não. Brasília é a capital política, São Paulo é a capital econômica, capital cultural é o Rio de Janeiro. Então, as três têm as suas funções e equivalências. E tem que ser assim. O Congresso tem que estar aqui. Não pode estar em São Paulo. Bom, então, nesse contexto, eu acho que tem que haver um limite máximo para que esse escritório seja apenas um escritório e não se torne um organismo de um poder acima do que ele deve ser. Então, o que eu defendo? É uma continuação desse artigo e no máximo mais dois agentes fiscais e mais um atendente. no máximo mais dois agentes fiscais e mais um atendente. E? Mais um. Mais um. Mais um. Como? Como é? Como é? Não. Quer contribuir com a proposta? É, contribui com a proposta, sim. Mais um agente fiscal e mais um administrativo ou atendente. Então, o escritório ele teria dois fiscais e três funcionários. Colegas, e se quiser ter mais um fiscal? É, eu proponho que seja no máximo mais dois. Nós estamos limitando. É, então, eu estou colocando. Como a fiscalização é a função mais importante, eu estou propondo e no máximo mais dois fiscais para dar ênfase à fiscalização. Amigo, eu tenho um estado fiscal. E no máximo mais dois. Não, eu estou falando da minha proposta. Você tem a sua. Eu acho que se a gente disser assim, cada caos estabelece. então, para que esse debate todo é aquele? Cada caos estabelece tudo. Não é assim. Então, eu proponho, e no máximo, mais dois agentes fiscais e mais um atendente. colegas, uma ponderação apenas antes de falar. Eu não sei se foi só o Renato que pediu a palavra. Enfim, eu sei que o Renato pediu. Uma ponderação apenas. Eu vou pegar de novo o exemplo de São Paulo, porque ele é ilustrativo para isso que eu vou falar. Lá pelas tantas, São Paulo entende que tem lá o escritório em Campinas, estourou aqui a cota dos funcionários, ele abre na cidade do lado um outro escritório, porque estourou a capacidade de funcionário, e aí ele abre o outro escritório. Ao invés de engordar aquele, na medida da sua capacidade financeira e do seu interesse, ele vai lá e abre outro, porque o caos está impedindo ele de ter mais funcionários. Deixa eu fazer uma consulta aqui. No campo das hipóteses, você pode falar de diversas possibilidades, porque a forma de você estabelecer, contornar uma determinação ou criar artifícios surge sempre. Agora, eu creio que esses escritórios não podem crescer indefinidamente. Eles têm que ser limitados para que eles tenham agilidade e sejam funcionais, e não que isso fique inchando, como nós temos por aí. É só isso. Deixa eu fazer uma consulta aqui aos colegas. Está suficiente a discussão? Está suficiente? Então, vamos lá para a invotação dessa situação. É porque eu já tinha fechado a inscrição antes da palavra do Napoleão. Por isso que eu estou perguntando. Se não tiver suficiente, não tem problema. Eu sei que é polêmico, é importante. a gente abre novamente as inscrições. Vamos abrir novamente as inscrições? Podemos? Está suficiente a discussão? Então, vamos votar. bem, os que concordam com o texto originalmente apresentado pela relatoria, por favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem, por favor. Eu acho que o encaminhamento não pode ser esse. só dois empregados? Pelo menos dois? Parece que teve uma proposta assim também. É do colega Heitor, não é? Sim, é. E a um administrativo e a outra fiscal. Então, vamos fazer duas avaliações aqui. Uma com relação à mínima e depois a outra com relação à inclusão do máximo. Por favor, som para o considero Fernando Costa. Eu acho que o encaminhamento correto primeiro é se mantém ou se altera. Então, aí vai para... Em vencendo a alteração, vamos alterar de que forma? Aí vem as propostas. Tanto o mínimo quanto o máximo. Tudo bem, podemos fazer assim. Então, uma verificação se a gente mantém o texto ou se o texto será alterado. Quem for a favor à manutenção do texto como foi apresentado pela relatoria, por favor, permaneça como está. Contrários. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo, segura, por favor, novamente, aqui, que eu me confundi. Vou começar por aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito votos. Não está claro o encaminhamento, gente? O encaminhamento é o seguinte. Estou colhendo aqui o encaminhamento proposto pelo colega Fernando Costa. Primeiro, nós vamos avaliar se a gente mantém o texto como a relatoria estabeleceu ou se a gente vai mudar o texto que a relatoria estabeleceu. Certo? Depois, se vencido a etapa de se modificar o texto, nós vamos fazer duas consultas. A primeira, com relação ao aspecto mínimo. Se mantém o texto do aspecto mínimo ou se modifica o texto do aspecto mínimo, conforme a proposta do colega Heitor. A segunda consulta será se nós incluiremos o aspecto máximo. E aí não tem outra proposta de aspecto máximo. Ok? Então, primeiro, é se a gente muda de fato o texto. Depois, vamos às duas consultas. Tá? Presidente, vamos contar quem é favorável à mudança e quem é contrário. Se permaneça como está, você fica sem saber quantos são favoráveis. Então, vamos lá. Quem for a favor do texto original, por favor, se manifeste. A favor do texto original, sem modificação alguma, sem alteração alguma. Por favor, se manifeste levantando o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Contrários ao texto original pela modificação do texto original. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abstenções? Então, de 16 votos pela manutenção e 8 votos pela modificação, mantém-se o texto como está. Vamos à frente. Esse artigo, desculpe, é o 14? Próximo destaque é o artigo 16, levantado pelo colega Heitor e também o inciso terceiro desse artigo, levantado pelo colega Napoleão na sequência. Por favor, colega Heitor. Eu retiro, assim, eu estou chovendo numa olhada aqui, não vou perder meu tempo, não, eu retiro o meu destaque. Está retirado o destaque do artigo 16 pelo colega Heitor. Solicita a manifestação do colega Napoleão pelo destaque do inciso terceiro, tem um destaque no inciso quarto que eu não anotei. É o terceiro. É porque os outros critérios, eles são critérios objetivos, assim, digamos. Esse critério do número de registros, né, quer dizer, esse critério, ele pode ser um critério falho, porque, às vezes, a falta de registro, ou seja, irregularidade no exercício da profissão, não significa uma quantidade de atividades na área, na nossa área de arquitetura e urbanismo. Então, por inoperância do próprio conselho, pode ser que naquela região não tenha um número de registros que estabeleça um critério que justifique a fiscalização. E, na verdade, ela precisa de ter fiscalização lá, né? Entende? Então, é pelo contrário, quer dizer, que eu argumento. É, exato. Porque esse elevado número, quer dizer, se não tivesse elevado o número, não quer dizer que não tenha atividades irregulares ali. Quer dizer, então, é porque os outros critérios, todos eles são, digamos assim, que dependem da atuação do conselho, né? Mas eles dependem da atuação do conselho. Então, quanto menos o conselho atuar, menos trabalho vai ter que fazer escritório e ser realizado, né? Qual é a proposta? A proposta é retirar o inciso 3. O inciso 3, é. Deixar só os outros critérios, né? Eu acho que talvez o mais correto fosse... Tem alguém... Só um minutinho, gente. Tem alguém inscrito para discutir esse ponto? Não? Colégio de Islã. Eu acho que tem pertinência a observação do Napoleão, quando ele fala em elevado número, porque o baixo número também pode ser um motivo, né? Para se ter um critério de fiscalização que demande a existência, inclusive, de um imposto de uma sede. Então, a gente poderia botar a diversidade do número, ou destacar do número, ou elevado ou reduzido o número. O quadro fala na constatação de prática de atividade de forma irregular e rotineira, que é o baixo número. É o exercício ilegal, na verdade. Quando a gente fala em elevado número de registro, é que significa... Os colegas trouxeram algumas observações aqui de regiões dos seus estados que têm elevado uma quantidade muito grande de trabalho. O Claudemir citou uma cidade, o Sanderlão citou, no Piauí, uma cidade que tem um elevado número, ou seja, a gente pode demandar que tenha uma atividade profissional muito grande na região. Por isso foi usado o elevado número, que, então, isso justificaria colocar uma sede naquele local. Por quê? Porque é um local que tem uma pujança de trabalho, da prática do exercício profissional. Esse é o motivo do elevado número. Acho que o outro, que é o baixo número, significa o exercício ilegal, aí a gente estaria coberto no item 4. Então, a proposta seria manter o elevado, e tem a proposta do Napoleão. Enfim, teremos que ver a forma de demandar. Napoleão, tem uma proposta de substituição ou adenda ao texto? Veja bem, o item 2 fala o seguinte, relevância de atividade que justifica fiscalização. A relevância da atividade, ela pode estar registrada ou não estar registrada, mas ela é um fato objetivo. Então, nesses municípios que foram constatados pelos colégios que têm um elevado número de arredores, é porque existe uma relevância da atividade. Como também poderia ser, poderia ser enquadrado também, em alguns casos, no inciso 4. Então, eu creio que no inciso 2 e 4, eles já atendem ao critério objetivo para implantar o 1, 2 e 4, para implantar um escritório de semana. Nesse caso, Napoleão, do 2, é relevância de atividade. A nossa motivação, e foi até uma contribuição que nós tivemos, foi justamente as cidades de Minas, que são cidades históricas. Então, aqui nós não estamos falando da atividade profissional, nós estamos falando da atividade técnica. Talvez não esteja especificado claramente, mas é isso que nós estamos falando. Por exemplo, ocupação de litoral com loteamentos, enfim, coisas desse tipo. as cidades que demandam restauro e outras. Nós estamos trazendo aqui dois exemplos apenas. A ideia é atividade técnica, e não atividade profissional em termos de registro. Então, se a gente colocar atividade técnica, eu acho que já resolve, e vamos dizer assim, exprime aquilo que nós pensamos. Então, a primeira solicitação da relatoria é uma correção, fazendo a inclusão no inciso 2 do artigo 16, com a palavra técnica, ou seja, relevância de atividade técnica, poderia ser complementada? Técnica profissional? Pode ser. Atividade técnica da profissão. Da profissão. Rodrigo, por favor. Da atividade técnica relacionada à profissão. Bom, vamos, então, voltar à discussão do inciso 3º. A proposta do colega Napoleão é a supressão do inciso 3º. A relatoria concorda ou não? Não, mantém o elevado. Não vamos precisar ir para a votação. Com relação ao inciso 2º, desculpa, o Claudemir me pediu a palavra aqui da inscrição. Por favor, Claudemir. Em relação a essa questão de quantidade de RRT, em cidades onde... Eu acho que não é bem a quantidade de RRT, porque, na verdade, se percebe-se que tem a atividade da construção, de novos empreendimentos naquela cidade. Mas, por ausência da presença de fiscalização, se deixa de se fazer as RRTs. E isso é uma grande... Algumas reclamações de alguns colegas, que, em função da não presença do Conselho, os engenheiros acabam tomando conta. Então, com isso, as RRTs não aparecem. Talvez aí, Conselho de Direito, talvez não seja a RRT o que vai determinar, e sim, talvez, a questão de... Não sei, em função de consulta, a questão de habítese, em função de alvará de construção, é a própria atividade da construção civil naquele empreendimento. A 2 resolve isso. Agora, modificado, acho que a 2 resolve isso. Seja qual for a atividade. Porque a RRT, o simples fato de ela não existir, não quer dizer que lá não precise. Não, estou falando em relação ao 3 que ele levantou ali. Mas a 2, eu creio que realmente é importante essa questão técnica. Obrigado. Colegas, se não tem mais manifestação... Por favor, colega. da nossa comissão, se podemos acompanhar, tendo em vista que fizemos alteração e que os colegas se sentiriam contemplados na 2, ou mesmo na 4, se... Enfim, podemos encaminhar, então, pela sugestão do colega Napoleão, da retirada do 3. Os colegas da comissão concordam? Então, acompanhamos... A relatoria acompanha... E retiramos... A relatoria, então, acompanha a solicitação do colega Napoleão e faz a retirada. Bem, se há acordo e não há divergência com relação ao item, das modificações do item 2, fica desse jeito modificado, ok? Bem, senhores, Esse era o último destaque feito pelos colegas. E tem um artigo 17 aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre ele, não sei se outro colega também chegou a... Mas eu estava observando... A minha dúvida, eu acho até que já não a tenho mais, era com relação a essa questão da vedação, da criação para fins de exercício de outros órgãos fora da sede, não conflitaria com a possibilidade que a lei estabelece de junção de conselhos estaduais. Mas eu cheguei à conclusão que não. Na medida em que se juntam os conselhos estaduais, a jurisdição desse conselho passa a ser ampliada e, a partir daí, se enquadraria na mesma situação. Era só uma dúvida que eu tive logo na primeira leitura. Portanto, eu tiro o meu destaque. Um pouquinho só. Observe, colega Anderson, que o artigo 17, ele trata simplesmente da denominação. Fica vedada a criação, blá, 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 com quaisquer outras denominações ou funções. Basicamente é isso. Não vai se chamar de delegacia, não vai ter outra função. É isso que nós estamos dizendo no artigo 17. O colega Napoleão quer levantar uma questão de esclarecimento. O que a lei prevê é a criação de comissões temporárias. Essas comissões temporárias podem ter atuação em determinadas situações e problemas. Vamos dizer, um caso de uma calamidade em determinada região, demolição de patrimônio histórico. Então, pode ser nomeada uma comissão especial que vai atuar naquele território para estabelecer algum ponto de vista do conselho. é uma comissão de representação sempre do conselho. O presidente tem a prerrogativa de nomear, inclusive, arquitetos que não sejam conselheiros nas comissões temporárias. Correto. E, nesse caso, o caos estadual estaria vedado a ele a possibilidade de ter que essa comissão representaria o conselho naquela situação. Colega, a comissão não tem sede. Essa resolução trata de sedes. Acho que não. Está vendo como é ruim? Está vendo? Agora você está aí olhando para o espelho. Vamos lá, então, gente. Vamos, então, à votação do texto com todos os destaques já equacionados. por favor, Rodrigo. Puxei e consegui entender qual é o problema do conselheiro Napoleão. Fica vedada a criação de órgãos fora da sede. Os órgãos, na verdade, são as sedes físicas. Então, ao invés de botar órgãos, a gente poderia botar por extenso de representações, todo o termo que a gente usa para toda essa resolução. porque, senão, o colega Napoleão está aqui levantando que um órgão é uma comissão, eventualmente, certo? Então, a gente estaria vedando. Claro que não tem nada a ver com essa resolução, mas, para a gente tentar tirar qualquer tipo de dúvida, a gente poderia botar... Como é que nós estamos chamando sempre? Eu acho que deveria só inverter ali. O quê? Das funções que se trata o artigo tal da Lei 2010 com quaisquer outras denominações das funções diversas definidas nessa resolução fora da sede e tira a palavra órgão. Então, vamos botar o texto? Tira só a palavra assim. Tenta fazer o texto... Porque aí você evita de ficar denominando o que não é órgão. Aí você coloca assim, suprime só a palavra órgão, por favor. Dê órgão. Isso. Fora da sede do KUF, passa para o fim da fase. Vê se dá certo. Fica vedada a criação para o fim de exercício de forma descentralizada das funções do artigo que trata do que trata o artigo 24 da Lei 20378-2010 com quaisquer outras denominações ou funções diversas as definidas nessa resolução fora da sede do KUF. Ok? Podemos passar para a votação? Rodrigo, por favor, agiliza. Pronto, Rodrigo. Pronto, Rodrigo. Pronto, Rodrigo. Em regime de votação. Cadê o painel dos estados, Rodrigo? O presidente está... Licenciado. O presidente, como não está presidindo o pão de pauta, ele está aqui maluco para voltar. Está aqui que o PIN vai fazer um voto aqui. Eu acho que nem vai funcionar, a pilha deve ter acabado. Em regime de votação, por favor, gente, vamos lá. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina. Santa Catarina está com ausência justificada, não é? Por favor, resultado. Bem, pela aprovação, 24 votos, dois votos contrários. Então, está aprovada a resolução pela maioria. Passo a palavra aqui para as considerações finais da colega Gisman. Bem, colegas, preciso não só registrar, sim, a satisfação de nós termos discutido num nível que eu considero bem elevado e não poderia ser diferente, não é? Mas, principalmente, termos chegado a um termo nesse assunto que tem causado alguns transtornos aí para a gente, para a fiscalização, enfim, para a regulamentação do conselho. Quero agradecer muito a nossa atual comissão, porque isso vem já de dois anos. Então, a gente... É 2013, não é? Faz quase três anos. A gente, então, enfim, já passou por vários membros de comissão e muitos participaram desse debate. E, enfim, especialmente agradecer aos colegas da comissão e ao trabalho que foi feito e à confiança dos colegas em, enfim, votarem e entenderem a nossa proposta. Obrigada. Manifestação do colega Godói. Agradecer ao Haroldo, porque eu pedi para ele... O motivo para voltar a participar de conselho... Não fez nada, rapaz, daqui a agora... Espera aí, espera aí, calma. Era justamente a questão do interior, que nós... Aqui tem o Batuba, Maringá, Porto Seguro, quem mais quer? Santa Maria, não é? Ribeirão Preto, quem mais do interior? Aqui estou falando o nome de todo o interior de Minas, não só de Uberlândia, Triângulo, mas é muito difícil. Ser arquiteto no interior do Brasil é muito complicado, não é fácil. vocês, que são da capital, o pessoal sabe que é vocês, mas a gente, que é do interior, sabe o que o colega passa. Eu, que trabalho bastante no interior. Então, o que quero agradecer ao Haroldo, eu pedi a agilidade, quero parabenizar você, o Elton, o que mais que é da comissão? O Saanderland, a Rosiana, o Saus Costa, Mato Grosso do Sul, todos. Porque, realmente, quem não vive o interior, o dia a dia, não sabe como é difícil. como é complicado essas questões por interior. Então, obrigado, Haroldo, que deu certo, o pessoal da comissão. Não, você é presidente, você não coloca, eu poderia, a gente sabe como funciona, mas, graças a Deus, deu certo, parabéns a todos e todas que ajudaram a gente. Ana. Ana. Rosiana, por favor. É uma fala rápida. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a Gislane, assim, como coordenadora da comissão e pelo excelente trabalho, como ela conduziu e conduz essa comissão. Não é uma comissão fácil, mas ela tem todos os meus parabéns. que bom. Então, diante dos aplausos, convoca a todos para retornar a esta sala às 14 horas para a segunda sessão, agora já com o nosso presidente. Obrigado. 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 Obrigado.